Está gravando. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Letícia de Freitas e Castro, jornalista CEO do Grupo Identidade e vice-presidente do Grupo G10. Eu conheço alguns aqui. Que juntamente com a WTS Coaching e a Alter Data e o Grupo de Empresários G10 realizam a terceira edição do Fórum Online Reflexão em Grupo. Trazendo o debate Desafios da Nova Liderança. Mas antes de iniciarmos esse debate, eu gostaria de passar a palavra ao Vladimir Carvalho, presidente da Alter Data e anfitrião desse evento conosco, para dar as boas-vindas. Vladimir. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos, acreditando nesse projeto. É muito importante a troca de experiência entre nós, somos do segmento de negócio, porque às vezes nós estamos sozinhos nas nossas empresas, nos nossos mundos, e não encontramos certas soluções. Quando nós estamos em grupo, tudo é melhor. O time, a equipe é muito mais forte do que o indivíduo. Então, um trabalho como esse que nós estamos fazendo aqui todos os meses, com temas diversos, trazendo especialistas, tem aberto aí uma série de horizontes para todas as pessoas, uma série de luzes que estão se acendendo, que eu acho que é muito bacana. Então, muito obrigado pela presença, por acreditarem. Eu acho que hoje o evento tem tudo para ser, entrar na história da liderança, porque nós vamos falar de coisas importantes e num momento essencial, que é esse da pandemia. Vamos em frente, porque o evento vai ser muito bacana. Obrigado a todos. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Marcos Oliveira, presidente do Grupo de Empresários G10, para também dar as boas-vindas e já fazer duas homenagens especiais da noite. Abre o microfone, Marcos. Abre o microfone. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Sou o professor Marcos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. O G10 é um grupo de empresários que tem há 14 anos, com o objetivo de alavancar negócios, criar relacionamentos, apoiar o esporte, responsabilidade social. E hoje nós estamos muito felizes, porque nós vamos fazer agora, logo do início, duas homenagens. Eu gostaria, inclusive, de passar a palavra agora para o Adalberto Santos, que é presidente da AFAMAR, para falar um minuto, palavra dirigida ao nosso grande homenageado, que é o Rodrigo Rezende, senhor do Delito Tropical, que, de muito embelecimento, está sendo homenageado. Adalberto Santos, por favor. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra sempre estar aqui participando do G10. É um grupo que eu já participo já há bastante tempo. E é sempre muito bacana. E tenho certeza que hoje vai ser um evento muito produtivo, que vai desenriquecer muito. Bom, hoje é homenageado ao nosso amigo Rodrigo Rezende. É por trás de uma grande empresa, sempre tem um grande empreendedor, não tenho dúvida disso, né? Então, é um mérito todo do Rodrigo pelo trabalho que ele vem fazendo. Quem não conhece o Delito Tropical e quem não conhece, tem vontade de conhecer. Quem não já comeu aquelas delícias lá do Delito Tropical, de um empreendimento de sucesso. E que, graças à gestão do Rodrigo, ele vem conseguindo aí ter um sucesso muito bacana nesse empreendimento. Eu estou aqui com a placa. A placa não é virtual, não está o... O Rodrigo, a placa é... Ela existe de verdade, está certo? Depois eu vou ver como é que eu faço para te entregar isso. A matéria está, mas está aqui uma super homenagem. Eu vou ler para vocês muito rapidamente, está certo? Destaque empresarial do ano. Rodrigo Rezende. Destaque empresarial em empreendedorismo, em reconhecimento pela trajetória de sucesso e sua significativa contribuição à economia brasileira, em especial à economia do Rio de Janeiro. Rodrigo, muito sucesso. Obrigado aí. O Rio de Janeiro precisa de pessoas, empreendedores como você tocar esses negócios sem desistir, trabalhar muito, gerar emprego, gerar renda. É o que essa cidade, esse estado mais precisa. Meus parabéns, Rodrigo. É uma honra para mim. Vou te entregar isso pessoalmente com luva, capacete, sei lá mais o quê. Tá bom? Um grande abraço, sucesso. E vamos junto. Um aplauso. Um aplauso às mãozinhas. Um mãozinha de aplauso. Mundo virtual, gente. Aperta a mãozinha lá. E tem uma novidade também, que é relativamente recente. O Rodrigo hoje é presidente do Diretório Municipal do Partido Novo. Então, esse é um grande desafio também, Rodrigo, que sucesso lá na empreitada. Um forte abraço. Obrigado, gente. Obrigado, Alberto. Obrigado, turma. Só para corrigir algumas coisas, quer dizer, eu entrei o Delirio um ano depois, tá? Meus sócios iniciaram, eu estou desde há um ano depois da inauguração. Mas, na verdade, não é para mim. Isso é para um time de pessoas que lá estão. O Bernardo, meu irmão, também é sócio lá. Então, nós somos um... A gente tenta empreender com tudo que é possibilidade aqui, né? Mas não sou só eu, não, tá? Tem um time muito grande. Eu sou parte de uma engrenagem muito maior do que eu. Agradecer a todo mundo aqui, a presença de todo mundo. Tem muita gente ilustre aqui. Eu sou muito pequenininho, perto de tanta gente grande, importante, realmente, que tem relevância. Estou vendo muita gente aqui. Tem o Fred, o Zico, que é o nome que eu já conheci. Eu conheci outras vezes com o Bernardo algumas vezes. O nosso Fred, o corajoso, que vai sair para a prefeita do Rio de Janeiro pelo Novo. Alguns postulantes, eu não estou vendo todo mundo, mas sim, são todos cumprimentados. Eu agradeço. É uma época difícil agora. Nós estamos em torno dessa crise. E de Janeiro, especialmente, uma crise maior ainda. Todo empreendedor está passando dificuldade. É certo isso. Estamos todos com muita dificuldade. tendo que despedir gente, tendo que administrar o futuro, pensar como vai ser um novo futuro, numa época de grande dificuldade, e que os nossos políticos se mostram aí, inoperantes. Tanto no Estado quanto no Brasil, nós estamos tendo uma guerra e a gente não sabe para onde vai. O que o Alberto colocou da minha entrada no Novo, já sou filiado ao Novo em 2015, acredito nesse projeto muito forte. o Bernardo já era embaixador do Novo. Vim conhecer o Fred agora como candidato a prefeito. E eu acho que todo empresário, toda pessoa que quer mudar esse país tem que participar de uma fala política. Ou como o Fred, entrando realmente para dar a cara a tapa num processo difícil, uma coisa complicada, mas ele resolveu dar um tempo na vida dele para ajudar. O Partido Novo não usa fundo eleitoral, não usa fundo partidário. É feito de pessoas que estão realmente a fim de transformar o Brasil. Eu, mais hoje em dia, queria pedir que quem puder não abandone a política, pelo contrário, ajude a mudar esse país com políticos sérios que vão ter aqui no Brasil. E espero o novo eleger vereadores, eleger o nosso prefeito, o Fred Luz. Muito obrigado de novo pela homenagem. E vou ficar aqui até o fim ouvindo esses outros craques aqui. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Ok. Bem, seguindo aqui nossas homenagens, eu gostaria de saber se o nosso cantor e compositor, Michael Surio, já está pronto para cantar? Acho que não chegou não. bom, vamos dar sequência, Marcos. Ele entrando, ele entrando, ele canta. Eu gostaria de saber se o Fábio Queiroz, presidente da SESC, está aí? Estou aqui, meu amigo, devidamente farnado, devidamente trajado com a armadura. você veio homenagear quem hoje, Fábio Queiroz? O meu maior ídolo, o meu ídolo de infância e o meu amigo também. Então, você tem um minuto para fazer um elogio ao Zico, porque ele está sendo homenageado em nome da SESC, do GERGAS e de todas as empresas. Bom, em um minuto é uma tarefa muito difícil, boa noite a todos, mas eu vou homenageá-lo com uma história pessoal, Zico. Quando o meu primeiro filho nasceu, a pediatra me proibiu de entrar com a sua camisa no centro cirúrgico, porque era um corpo estranho que poderia ter alguma contaminação, alguma coisa. E aí eu entrei com aquele avental ridículo que todos aqui já conhecem e eu escondi a camisa na correca. Quando o meu filho coroou, ele levantou o meu primeiro moleque, eu defraudei a sua camisa com o seu nome e a pediatra abriu dois olhos gigantes e falou assim, meu Deus do céu, eu falei, a senhora sabia que isso era inevitável. E ele está aqui, pode te dar um abraço. Vem cá, Bê, tá aqui, ó. Fala, fala pra ele. Obrigado por tudo. E eles dois não poderiam faltar, Zico, de te homenagear aqui do carinho que eu passei pra eles por tudo que você significa, significou pra gente. E, assim, o maior orgulho da minha vida foi você ter me chamado pelo nome dos nossos encontros e o carinho é imenso. A gente tem que, né, Fred, Luz, meu amigo, também, a gente sabe como é que a gente tem que passar a idolatria de um homem e não só do atleta, mas a idolatria que esses meus dois filhos têm por vocês e eu fico até emocionado, tá bom? Bezico, te amo. Obrigado por tudo. Obrigado você, Fábio. Prazer grande poder, um beijo aí pra teus filhos, pra você, pra toda a família. Tá aqui, agradeço muito de coração, recebi agora há pouco a placa, tá aí pra todo mundo ver. muito obrigado, muito obrigado mais ainda pela sexta linda, maravilhosa, aquele vinho e aquelas coisas serão degustadas com muito sabor, com muita alegria, com muita felicidade. Eu acho que é sempre bom a gente ser homenageado, principalmente a família que já tinha, já esteve presente aí com vocês, sendo homenageada, do que eu agradeço muito, meu filho Júnior, pelo belo trabalho que faz com o jogo das estrelas, o evento que se tornou um dos maiores de encerramento da temporada no Rio de Janeiro, meu filho Tiago também, pelo belo trabalho que faz à frente lá do centro de futebol Zico e da minha escola Zico 10, o Edu da família que jogou tanto, né, e fez muito pelo futebol e me ensinou muito também, não só dentro do campo como fora do campo, então a gente fica feliz, é uma pena não poder nas vezes que vocês fazem essas comemorações, não posso estar presente, é um momento difícil que a gente vive, mas a gente pensa em superar tudo, ainda mais sendo homenageado com um palco, com uma plateia dessa que está aqui do meu lado, pessoas tão significativas, importantes na história não só do esporte brasileiro e além de tudo meus amigos, fico muito feliz, pessoas que eu gosto muito, pessoas que sempre fizeram e deram o máximo dentro de suas áreas, o Fábio eu conheci bem, a gente trocou muitas ideias, tivemos juntos lá no Rio Centro, na feira, que é espetacular, então trabalhos difíceis, mas que a gente procura sempre fazer e valorizar o nome do nosso Estado, parabéns ao Resende, pela homenagem também, já fui lá no Delírio Tropical tomar aquele meu suco, legal, o Bernardo, um cara espetacular, uma família espetacular, faz muito e sempre disse que o nome que representaria muito bem o Estado do Rio de Janeiro é o Bernardinho, por tudo que ele fez pelo esporte, porque fazendo por uma modalidade você está fazendo pelo esporte brasileiro e pelo esporte do Rio de Janeiro, então queria agradecer a todos vocês, dizer que é um prazer, uma honra estar aqui nesse momento e ser homenageado em vida é sempre bem gostoso, sempre recompensa, nos fortalece, nos dá sempre mais força para poder seguir adiante no trabalho que a gente procura fazer em benefício, no meu caso, do futebol. Parabéns, Ico, parabéns, Rodrigo, homenagens mais do que... Quer fazer uma palavra, Marcos? Não, deixa eu só concluir então, o Sullivan acabou de passar uma mensagem agora, que ele está testando lá o som e me avisa, eu te aviso que ele vai cantar uma música daqui a pouco para o Zico, mas aí quando ele está testando, você vai seguindo, ele me avisa e depois ele anda para cantar a música para o Zico. E só deixar um recadinho aqui, que o Zico vai ser a próxima capa da revista Valores e Negócios, tá? Então, parabéns, Zico também pela capa da revista Valores e Negócios. Assim que o Sullivan me der o toque, ele volta para cantar uma música para a gente, tá bom? Uma ida do futebol, Zico. Ok, obrigado. Então, parabéns aos dois, Zico e Rodrigo, pelas homenagens, mais do que merecidas, duas trajetórias brilhantes nas suas áreas de atuação, cada uma na sua. bom, assim agora, depois desse momento especial, a gente dá início à nossa reflexão em grupos desafios da nova liderança. E hoje, temos o prazer de contar com as presenças especialíssimas do presidente da Havaia Telecom, Márcio Rodrigues, da gerente de relações com a comunidade da Ternium, Fernanda Candeias, do Red de Cultura, Engajamento e Métodos da Algar Telecom, João Henrique de Souza Pereira, do atual técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, José Neto, do empresário e multicampeão de vôlei, Bernardinho, e do empresário e grande ídolo do futebol mundial, Zico. Bom, primeiro, em nome de todos nós, eu agradeço a disponibilidade de todos os nossos debatedores, posso dizer com toda a certeza que hoje escalamos um time campeão para falarmos sobre esse assunto tão importante nesse momento, que são os desafios da nova liderança. Eu vou explicar rapidamente como é que vai ser a dinâmica do nosso debate. Nós temos uma primeira fase com perguntas direcionadas para todos os debatedores, essas perguntas são mediadas e cada debatedor tem uma média de cinco minutos para a resposta. E por que a gente pede para que realmente seja respeitado esse tempo? Porque a gente pretende proporcionar um debate dinâmico e enriquecedor para todos. Então, para que todos consigam falar e expor a sua ideia, é interessante que a gente tenha uma capacidade de síntese. logo após a conclusão dessa primeira fase, a gente abre para as perguntas dos nossos convidados e aí, nesse momento, as perguntas são feitas em 30 segundos e as respostas dos debatedores em dois minutos. Sempre que o debatedor, por acaso, estiver começando a extrapolar um pouquinho o tempo, eu vou lançar essa mãozinha aqui para sinalizar aqui uma breve conclusão do assunto. Tá bom? Bom, agora sim, a primeira pergunta eu vou fazer justamente para o nosso grande campeão, Zico. Para falarmos sobre os desafios da nova liderança, é preciso termos claro o conceito de liderança propriamente dito. E como grande campeão de futebol e empresário, como você, Zico, define liderança? Seu microfone está fechado, O microfone está fechado. Abriu. eu acho que liderança acima de qualquer coisa é credibilidade, credibilidade e exemplo. É aquela, tem uma frase que diz que faço o que eu diga e não faço o que eu faço, mas eu acho que a liderança é faço o que eu digo e faço o que eu faço. Então, eu acho que fica muito mais fácil para você liderar. Eu acho que ninguém nasce líder, você tem valores que são importantes na tua vida e com isso você acaba desenvolvendo atributos que possam te levar um dia a pensar, bom, eu consigo liderar alguma coisa por essas situações que encontrei pela frente. Então, lógico, que os valores morais, éticos, educacionais, eles são fundamentais para você seguirem em qualquer atividade. Então, isso é que eu aprendi primeiro com meus pais e com meus professores na época de estudantes. Meus professores, principalmente na rede pública, eram o segmento da minha educação que eu sofria na minha casa. Então, eu tive uma formação muito importante nesse sentido. No futebol, eu comecei a ter um certo destaque. Então, normalmente, o cara quando é um destaque, ele é sempre muito visto, ele é sempre muito olhado de uma maneira diferente. Ele começa a servir de exemplo, ele começa a servir de referência. Então, você tem que sempre tomar muito cuidado com isso tudo. E eu, para mim, se tornou até mais fácil. Lógico, eu tive exemplos dentro da minha família, irmãos que jogaram futebol, mais, talvez eu fosse o cara que mais cobrasse de mim mesmo. Então, não precisava torcedor, nem técnico, nem jogador me cobrar, porque eu era o que me cobrava mais. E, lógico, dentro do campo, como eu era um profissional ao extremo, daquele que chegar, chegar na hora, chegar cedo, treinar, cumprir, ficar depois do treino, me aperfeiçoar. E eu sabia da minha importância para a equipe. Então, eu procurava melhorar de todas as maneiras, principalmente os fundamentos do futebol. E, com isso, eu fui ganhando mais credibilidade ainda. E, com o meu destaque, passou a ser uma liderança sem precisar ser capitão de nada. Mas, eu olhava os capitães, tive, principalmente, dois que foram muito importantes na minha vida, o Luiz Carlos, de São Paulo, que veio do Corinthians, e o Carpegiani, que eram caras com mais maturidade, experiência. Então, eu olhava muito como eles se portavam com outros problemas que não só aquele de dentro do campo, mas fora, relacionamento, com direção, com comissão técnica, essas coisas todas. Então, eu fui pegando. No momento que eu me senti preparado, eu assumi a questão de capitão, dessa liderança. Então, a liderança não era com gesto, com grito, com briga, não era nada, era com atos. Eu lembro que, uma vez, o Mozart deu uma declaração de que ele era jovem e ele estava, acabou o treino, todo mundo foi embora e ele junto, mudou de roupa. Quando ele estava saindo do vestiário já de banho tomado, ele olhou para o campo e eu lá no campo, ídolo já, com as camisas em cima das balizas, treinando falta, procurando me aperfeiçoar e tal, ele ficou com muita vergonha, foi lá, mudou de roupa e foi lá para dentro do campo para ficar do meu lado, porque ele se sentia envergonhado de sair antes. É lógico que isso chega a ser o extremo, mas aí você começa a ver a importância que você tem para cada jogador, porque você se torna a referência, se torna o ídolo, você chega primeiro, joga todos os jogos, está presente em todos os treinamentos, participa de tudo, defende os atletas nos problemas mais sérios. Uma das coisas que parece besteira, mas era o meu contrato terminava sempre 31 de maio. Aconteceu, casualidade, a maioria dos contratos, Fred Luz, que trabalhou no futebol, a maioria dos contratos termina em dezembro. Então, os jogadores falam assim, olha, pelo amor de Deus, você toma cuidado com renovar o contrato, se você renovar mal, você derruba todo mundo, porque ser o principal jogador, se fizer um mau contrato, todo ninguém vai poder exigir mais nada. Então, eu tinha que elevar o nível para poder o pessoal subir também. Então, até nisso, havia uma preocupação. e é com isso que você adquire uma liderança. Então, quando você fala alguma coisa e você faz, está fazendo aquilo, eu acho que para todos aqueles que estão participando do teu time, que é o coletivo, e está aí o Neto, o Bernardinho, que não vou me deixar mentir, a importância do coletivo, de cada um dar o seu melhor para o time, então essa sempre foi a minha postura. Por isso, a vergonha que uma vez eu passei é ter que dar um esporro no Leandro. Não foi mole, porque aconteceu um lance dentro do jogo e eu era contra e eu falei duro com ele e aí depois eu fui lá, olha, naquele momento era preciso aquilo e tal, mas veio um craque daquele. Você tem que ser no momento certo, porque eu não era assim, mas tinha hora que a veia subia, então tinha que chegar junto mesmo. E ainda bem que tudo isso gerava coisas boas para nós e a gente teve momentos realmente muito felizes no período principalmente de 78 a 83 no Flamengo. Existem coisas que independente do momento que a gente está vivendo, a liderança tem a sua essência, então essas palavras de líder, Zico, elas demonstram algumas das características fundamentais que os líderes do futuro precisam adquirir, sim, mas qualquer pessoa que exerça a liderança ela precisa desenvolver essas características dentro de si. Obrigada pelas palavras e pelo exemplo de vida principalmente. Letícia, acho que o Michael Sullivan já chegou. Já chegou o Michael Sullivan, já. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Estamos, agora estamos. Que prazer estar aqui com vocês, com o nosso mestre Zico. É uma honra porque de estar falando com vocês, com ele e vir aqui participar dessa reunião. Prazer imenso. Olá, Sullivan. Boa noite. Obrigada pela sua presença. Estávamos aguardando você nos abrilhantar a nossa noite com a sua música. Fique à vontade. Uma homenagem para o nosso mestre. Sou muito amigo do compadre dele, que é Raimundo Fagner. e o Fagner eu compus algumas canções para o Fagner e uma delas foi o Deslize que ele gosta muito. Mas o Zico, o compadre Fagner dele, que é meu compadre também, meu amigo e meu irmão, tem falado coisas maravilhosas do Zico, do Zico pra mim como pessoa. Eu acho que o defeito que o Zico tem é não ter jogado no Botafogo. mas está perdoado porque ele é uma estátua viva do nosso futebol, do futebol mundial e é uma honra para todos os brasileiros uma felicidade imensa ter o Zico quando fez coisas maravilhosas pela seleção de fevereiro, pelos clubes que ele jogou. Eu e o Maracanã não sou flamenguista ou Botafogo mas vinha ver o Zico jogar e o Maracanã. Hoje meu filho é botafoguês está mandando um abraço, um beijo pra ele, o Maicon. O Maicon não ouviu, não consegui ser que eles fossem Botafogo. São botafoguês, são flamenguistas e está mandando um grande beijo pra ele. O Maicon tem 13 anos, o Levi tem 8 e eu estou aqui. Vou cantar uma canção que também eu sei que ele gosta muito. Eu compro as muitas músicas Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois de andar Encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele que eu tenho O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te resumir E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer E ver a vida acontecer Do coração 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 Essa é a minha homenagem pra ele Minha pequena, minha singela homenagem Em forma de música Obrigado E essa música Por falar em música Eu estou fazendo algumas lives Falar de música pela vida Uma dessas lives Nós arrecadamos 5 toneladas de alimentos Com a iniciativa de ajudar 250 famílias músicas Porque os músicos estão parados O pessoal que faz a música A alegria desse país Está parado Está parado o futebol Está parado tudo Mas a música Foi a primeira parada E deve ser a última Abrir Porque não se faz música Sem Sem público Mas Zico Meu carinho Minha homenagem Minha da minha família Da esposa Anay de Sulima Meus filhos Michael Levi E todos os outros Rodrigo, Júlio Serra Mariana, Juliana Todos Os filhos São botafoguenses Sentem muito Mas agora o Michael Falou que Não vai jogar não Nunca jogaria Mas É flamenguista Pessoal Um beijo imenso Prazer Estar participando aqui Com vocês Obrigado Michael Prazer grande Obrigado aí A toda a sua família Também sou seu fã Muito tempo Muitas Músicas suas Meu compadre Fagner Essa é uma das Das lindas Parabéns pela tua história Pela tua carreira E Lamento muito O Botafogo É Eu tive que Tem mais Tem um grande Botafoguense aí Que é o Bernardinho Eu lamento também Porque O Botafogo Era a minha espinha Como torcedor E aí Quando eu comecei a jogar Tive que dar E a forra Sullivan Muito obrigada Zico Recebeu o seu presente Que A gente Proporcionou aí Fez questão De fazer Um momento Com o Sullivan Que a gente sabe Que vocês têm Uma relação Muito bacana Então Pegando o gancho Do que o Zico Tinha falado antes Aquela aula de liderança Na essência Eu vou passar a palavra Pro Vladimir Carvalho Porque a Alter Data Ela tem 25 anos De mercado Ela tem uma cartela De clientes Que já tem Mais de 50 mil Clientes Enfim No Brasil inteiro Já passou Com certeza Por algumas das crises Aqui brasileiras Mas essa crise Que a gente vive agora Ela é uma crise Diferente Ela tem outros Outros desafios Na sua opinião Vladimir Quais são os impactos Vividos hoje Na liderança empresarial Letícia Esse assunto É muito bacana E muito bacana Principalmente aqui Nesse grupo Que nós estamos Inseridos aqui Porque Nós estamos vivendo Uma alteração social As pessoas pensam Que o que está acontecendo No mercado É uma crise De saúde sanitária Na verdade Nós estamos vivendo Uma transformação social Extremamente profunda De valores Modos de se relacionar Modos de comandar E principalmente A forma de comandar Um time Está mudando Nós estamos vendo Gerações diferentes A subir em papéis Importantes E isso não é diferente Em uma empresa E particular A outra A AlterData É uma empresa Que completa 31 anos Agora Eu fundei quando Eu tinha 25 Junto com meu sócio Hoje eu estou com 57 A empresa A empresa tem 1.800 colaboradores Então tem uma estrutura Grande E isso faz com que a gente Acabe percebendo coisas Com mais características E uma coisa que eu gostaria De salientar hoje É que tem tudo a ver Com as pessoas Que estão aqui envolvidas É que O que era Aceitável Deixou de ser aceitável Hoje O que era normal Passou a ser Não ser mais habitual Eu me lembro De situações Que no passado No passado As empresas tinham Como habitual Você ter dentro Do seu time Do seu grupo Pessoas de performance Elevada Que entregavam O que eles tinham Que fazer De uma forma Muito natural Nós tínhamos também Pessoas Que eles entregavam Através de cobrança Tinha que ter um líder Um chefe Um supervisor Um gerente Cobrando aquelas pessoas E ela no final do dia Entregava Tinha que ficar no meio do dia Cadê aquela meta? Não atingiu? Por que não fez aquela planilha? Por que não atendeu aquele cliente? E você tinha E aquilo era habitual Essas pessoas eram assim Por falta de foco Falta de atenção Falta de disciplina Uma série de aspectos Que a gente tinha Como normal Ter um líder Um supervisor Uma pessoa Fazendo Cumprindo esse papel De cobrar Essas pessoas foram para casa Em home office A Alterdata colocou 1.800 colaboradores Em home office Em quatro dias Um plano de guerra De modificação de estrutura Para fazer todo mundo operar Essas pessoas agora estão em casa Elas eram dispersas No trabalho Com as pessoas À volta Agora estão em casa Que a dispersão é maior Tem o filho que chama Tem o cheirinho da comida Tem o cachorro Que vem falar com ele O vizinho fala Uma série de distrações O que eu estou querendo dizer Com isso É que Essa nova liderança Não se aceita mais Um profissional Que está em casa E não entrega Não se aceita mais As pessoas Que não façam O que tem que ser feito Precisando de alguém mandar Eu tenho falado Em muitas lives Que eu tenho feito Nessa quarentena Eu tenho feito Uma a duas lives Por dia Já falei para mais De 20 mil empresários E uma das colocações Que eu tenho feito É o seguinte O novo colaborador Ela tem que ser mais alto Alto com U Alto gerenciável Alto motivado Tem que ter auto aprendizado Ela tem que ter uma coisa interna Que faz as coisas de fato Acontecerem Ou seja Nós estamos enxergando Que nós estamos indo Num caminho Que as pessoas De alta performance Vão ter um valor muito grande As pessoas que entregam De fato Com menos Pressão do líder Tem um valor muito grande E vão ser desejados E disputados Pelas empresas Enquanto os outros Que são pessoas Que precisavam Ser empurrados Vão ter menos espaço Então isso muda Completamente A relação De líder E liderado De linhas de comando O líder O Zico falou Uma coisa espetacular Que eu acredito muito Que é a liderança Por exemplo A liderança O líder de verdade Não é o vaqueiro Que fica contigo Vai, vai gente Não, não O líder de verdade É Jesus Cristo Que todo mundo seguia É aquela pessoa Que é o exemplo Aquela pessoa Que todo mundo admira E vê que ele está Abrindo um caminho na mata E todo mundo vai atrás No passado Isso tinha um valor E hoje tem um valor Muito mais potencializado Então o que eu vejo Atualmente Que as empresas Vão sair dessa crise Eu não tenho a menor dúvida Que as companhias Estruturadas Que chegaram nessa crise Preparadas Elas vão passar Por um momento de guerra Vão tomar uns tiros Vão sair machucado Arranhado Dessa fase ruim Mas ela vai sair melhor Eu tenho certeza absoluta Que a AlterData Está se tornando Uma empresa hoje Mais competitiva Mais veloz Mais agressiva Com uma estrutura De comando Mais colaborativa Hoje a empresa Incrível Que em dois meses A companhia Está muito mais participativa As pessoas Se sentindo mais parte De um time Colaborando Dando ideias Falando coisas Então eu acho Que o líder Que não entender Esse processo de mudança E ficar com O mindset Lá do passado Ele não vai conseguir Comandar O time de hoje O exército de hoje Então eu acho Que nós estamos vivendo Um processo de transformação Extremamente significativo E eu acho Que os debates Que nós vamos fazer Aqui hoje Vai deixar cada vez Mais claro O quanto que a posição Do líder É fundamental Nesse momento Bacana, Vladimir E você falou Uma coisa fundamental Pessoas Acho que pessoas Pessoas regem Grande parte Dessa mudança Que vai acontecer Nessa transição Que a gente está vivendo E hoje a gente tem aqui Um exemplo muito bacana Porque a Havaia Ela é uma empresa secular Ela está presente No mundo Há mais de 100 anos Ela hoje Atua em 176 países E é uma empresa Que tem a inovação No seu DNA E empresas de tecnologia Como a Alter Data Por exemplo Vocês têm A metodologia de home office Não é uma metodologia nova Ela não surgiu Com a crise Vocês já adotavam Esse tipo de Metodologia Uma vez na semana Duas vezes na semana Não era um bicho De sete cabeças Como é para a maioria Das empresas industriais Enfim Mas mesmo assim Mesmo que as empresas Que já estavam acostumadas Com home office Essa experiência Home office full time Que tem as suas diferenças Tem as suas peculiaridades Ela tem Mesmo essas empresas Têm sofrido Com essa Com essa Opa, desculpa aqui Mesmo essas empresas Têm sofrido Com a questão Do Home office full time E aí eu queria falar Com o Márcio Rodrigues Que é o presidente Da Havaia Para saber Sobre o período De adaptação Desses colaboradores Que já estavam Acostumados com home office Mas que hoje Fazem home office Full time Quais foram as ações Práticas implementadas Que estão regendo Esses meses Aí a distância E como o Márcio Imagina que será A liderança Pós pandemia Bom, primeiro Boa noite a todos Um prazer estar com vocês Aqui Obrigado Ladmir Professor Marcos Letícia O G10 Prazer enorme Muito obrigado Pelo convite Bom, para quem não conhece A Havaia A Havaia é uma empresa Que provee tecnologia Justamente ajudando Os nossos clientes No mercado brasileiro E no mundo Nessa transformação Trazendo mobilidade Dos negócios E aí quando a gente Fala desse momento As palavras do Ladmir É exatamente isso É um momento novo Para todo mundo Mas dentro da Havaia Por ter essa cultura Já há muito tempo Enraizada Essa mudança Ela foi muito fácil Eu vou dizer assim Porque a gente tem uma transição De equipes Que já tem o home office Forte Implementado E o que nós precisamos fazer Naquele momento Foi entender Qual seria a transição Para o 100% Isso para nós Foi, aconteceu Do dia para a noite Sem nenhum problema E o nosso principal objetivo Nós tivemos dois principais objetivos O primeiro lado social A proteção Da saúde dos funcionários O segundo De continuidade do negócio De apoio aos nossos clientes Então isso aconteceu De um dia para o outro E imediatamente Começa uma onda De situações Que ninguém esperava Pô, e agora Como é que a gente vai Uma coisa é você ter Essa cadência Onde você tem Uma parte dos funcionários Que atuam Dois ou três dias da semana Mas agora é todo dia Inclusive eu estou todo dia Então o outro gestor também 100% E esses desafios Que estão dentro De casa Também te funciona Uma nova rotina Foi instalada E aí o que a gente começou a fazer Nós criamos um comitê Para olhar Um, para o momento da crise E dois, para as pessoas Criamos uma rotina E dois, para as pessoas Buscamos proximidade Com as pessoas E confesso Que dentro da Havaia Isso foi uma transição Mais fácil E junto com isso A Havaia implementou No mundo inteiro E no Brasil Inclusive Um programa de assistência Aos funcionários Temos canais de comunicação Dizendo o seguinte Você tem um problema Você quer se comunicar Com alguém que não seja Seu gestor Olha, está aqui Ligue nesse telefone É comunicação semanal E aproximamos Os gestores desse comitê Dizendo o seguinte Tragam para nós O que vocês estão Vivendo aí também Isso tudo gerou Começou a girar Uma máquina De novos desafios Para essa turma E aí começamos Com uma cadência Estruturamos Planejamos Inclusive Eu acabei Pouco antes de estar aqui Com vocês Eu estava em um happy hour Virtual com toda a equipe Da Havaia Com toda a equipe Da Havaia Participando Colocamos um DJ Lá com o pessoal Está rolando aqui Na outra tela Inclusive E aí Eventos como esse Para manter O que é Essa proximidade O Vladimir comentou Uma coisa Que é muito importante Existe a transformação Não é só do gestor Mas também Do colaborador na ponta E isso é completamente Direcionado Para o resultado Resultado É Direcionado Pelo gestor Liderança E aí No seu segundo ponto Você comenta Que vem do novo gestor Que espera Esse novo gestor É muito interessante Quando a gente faz Essa comparação Do mundo esportivo Com o mundo corporativo E tem muita relação Isso E essa transformação Que aconteceu no esporte Com a própria inserção Da tecnologia Trouxe novos desafios A esses Aos técnicos Aos gestores Do esporte E o mesmo aconteceu Dentro de casa Muito fácil eu falar Quando eu sou Do setor de tecnologia Mas o meu desafio Foi também As empresas Que não tem a tecnologia Não são adeptos Da tecnologia Tem toda uma transformação Correndo E esses gestores E o meu ponto é O novo gestor Está se formando Então é muito importante Escutar o que está acontecendo Em lives Como o Vladimir Está acontecendo Captar Essas novas informações E formar E formar O seu novo momento Porque é o novo É o inédito Ninguém sabe Não existe um novo modelo Do gestor Isso está em construção E vai ser um desafio enorme Inclusive para mim Por mais que eu esteja No topo da cadeira Eu tenho Cinco, seis pessoas Abaixo e direto Que cada um tem o estilo Cada um tem o perfil E cada um está vivendo Uma situação dentro Da sua casa E que também Precisa ser respeitado Então De novo É o inédito Isso está em construção E nós Como líderes aqui Precisamos estar atentos A essa transformação E de novo É É Moldar Ajudá-los Nesse novo molde Perfeito É Mais uma vez Falamos em pessoas Né E aí agora A gente vai falar Sobre pessoas Mas pessoas Fora da estrutura Empresarial Existem empresas Que além de cuidar Dos seus colaboradores Elas têm enraizado A consciência Da importância De cuidar E desenvolver Também a comunidade Ao seu redor E a Ternium É uma dessas empresas As ações E o apoio A projetos sociais São permanentes Dentro dessa empresa É uma cultura Da empresa mesmo Mas frente a pandemia Muitas empresas A gente sabe Não puderam Enfim Tiveram dificuldades E retiraram Ou reduziram Os seus recursos Para a comunidade E a Ternium Nesse momento Resolveu dobrar Os seus investimentos Nesse campo Tamanha O comprometimento Que ela tem Com a sociedade Do seu entorno E aí eu queria Conversar com a Fernanda Candeias Para que ela falasse Mencionasse para a gente Alguns desses projetos Que são realizados Ou apoiados Pela Ternium E como essa consciência social Impacta a liderança E as relações Dentro da empresa Boa noite a todos Primeiramente Queria agradecer O convite Do Marcos Vladimir Letícia G10 É um prazer É um prazer estar aqui Com todos vocês Eu acho que Encontro rico Que diversidade Que a gente tem aqui Eu tenho alguns amigos Aqui participando Grandes personalidades Heróis Enfim Um encontro muito rico Um prazer Representar aqui a Ternium Para quem não conhece a Ternium Ela é uma siderúrgica Que fica em Santa Cruz No Rio de Janeiro A maior siderúrgica Da América Latina E a Ternium tem Como cultura Essa parte social A gente acredita Que a indústria Ela cresce Junto com a comunidade Então a gente mantém Uma área de atuação social Muito forte Com o objetivo Realmente desenvolver Uma das áreas Que a gente está Que é a Santa Cruz Que é uma das regiões Com IDH mais baixo Do Rio de Janeiro Então para quem não é De Santa Cruz Costuma falar Que Santa Cruz É o final da Avenida Brasil A gente que está lá A gente fala que é o início Então a gente tenta Mudar um pouco O ponto de vista Sobre essa região Então a gente tem Uma atuação lá Muito forte Então quando começou Isso tudo A Ternium Logicamente Ela é considerada Atividade essencial Então a gente não parou Mas a gente tem Uma série de medidas Dentro da empresa Para continuar Funcionando a operação Então todas as medidas Foram adotadas Toda a equipe administrativa Ficou em home office E aí a gente teve Esse olhar para fora A gente pensou Como é que a gente pode Agora ajudar A nossa região E trabalhar também Com a comunidade Hoje a gente tem Mais de 8 mil Crianças e jovens Atendidos pelos projetos sociais Acho que travou a Fernanda Travou? Travou? Não, não Está ouvindo Fernanda Pode continuar Está ouvindo? Pode Inclusive 1.500 jovens Em esporte A gente tem projetos De esporte também Vocês me escutam bem? Está bem Fernanda Pode continuar Está muito bom Acho que travou Só para a Letícia Então a gente pensou O que a gente faria Considerando que A gente Esses projetos sociais Também teriam que se reinventar Então a gente começou A fazer videoaula Nos projetos de educação A gente começou A fazer vídeos Tentando estimular Esses alunos Pelo WhatsApp Os professores também Do esporte E começou uma série De atividades Nos projetos sociais Inclusive mapear As famílias De maior vulnerabilidade Para nesse início Naquele início Que ainda não tinha Nenhum direito Dar cesta básica Para essas famílias Porque realmente Os colégios Tão suspendido as aulas E essas crianças Estavam realmente Em dificuldade E aí além disso A Terno dobrou O investimento E a gente doou 4 milhões Para montar 25 leitos De unidade Utensiva De terapia intensiva Nos hospitais Ronaldo Gazola Que foi escolhido No Rio de Janeiro Para ser referência No tratamento ao Covid E no Pedro II Que é o hospital de Santa Cruz Que fica bem ao lado Na nossa planta A gente tem feito Um trabalho muito forte Para minimizar Esses impactos Que a gente sabe Que são gigantescos Também na região E aí a gente começou Também a ver Outras possibilidades Projetos Por exemplo De geração de renda Então fizemos Uma parceria Com as cooperativas De costureiros locais E fabricamos Todas as máscaras De funcionários E familiares Com as cooperativas De costureiros locais De Santa Cruz Estão estimulando A geração de renda Também na região Então tivemos aí Que nos reinventar A gente dá um prêmio A Terno tem um programa Que é um prêmio Onde a gente estimula A gente reconhece Os melhores jovens Do ensino público De Santa Cruz E a gente faz isso Numa cerimônia Bem bacana No nosso auditório E isso não pode ser feito Em função dessa questão Mas mesmo assim A gente fez questão De premiar esses alunos Cada um recebeu R$2.500 Para novamente tentar injetar Recursos nessa economia Em função dessa crise social Que a gente está encontrando Então essa questão Da parte social Acho que a gente vê hoje Como isso é evidente E como é uma característica Muito forte Das novas lideranças Isso na Terno É valor É cultura Então todos os nossos líderes Têm essa característica Inclusive em todos os nossos projetos Voluntários Os líderes participam Presidente Vice-presidente Diretor de operação E isso estimula muito Porque a liderança Ela é o exemplo Como até o Zico já falou Então eles dão esse exemplo E participam Se engajam nos projetos Então isso é bem interessante Para todos os nossos funcionários Hoje são atualmente Aproximadamente 8 mil pessoas Que a gente tem Entre funcionários diretos E terceirizados Dentro da planta Então é bastante gente Então a gente tenta Realmente envolver O máximo de pessoas possíveis Em todos os nossos projetos E aí quando a gente Fala Repensa A questão Dessa atuação Também para fora De não pensar só dentro Mas também pensar Um pouco para fora Eu lembro muito De uma coisa Que eu ouvi Que eu achei interessante Que eu queria Passar um pouquinho Para vocês Que eu acho Que reforça Uma mensagem Que eu queria deixar Antigamente Se a gente perguntasse Não sei De repente Os meus avós Qual empresa Que você quer trabalhar Eles falariam Ah, eu quero trabalhar Na maior empresa do mundo Aí já Outra geração Que seria a geração Dos meus pais Qual empresa Que você quer trabalhar E até a minha De repente Quer trabalhar Na melhor empresa do mundo E aí se a gente For hoje Para os jovens Se a gente perguntar Para os jovens Talentos Os altos potenciais Que estão aí no mercado As crianças Quando a gente voltar Essa pergunta Essa pergunta Com certeza A próxima resposta Não vai ser a maior Empresa do mundo Nem a melhor Empresa do mundo Essa nova geração Vai querer trabalhar Na melhor empresa Para o mundo Então é muito importante Que realmente As empresas Tenham uma atuação Não só dentro Como fora Que tenham uma atuação Socialmente responsável E aí A gente tem muito orgulho De estar aqui Representando a Ternium Que é uma siderúrgica A gente produz Placas de aço Mas a gente está Muito forte Um compromisso Muito forte De ter Os indicadores De Santa Cruz Melhores Então de trazer Um desenvolvimento Para a região De Santa Cruz Através de projetos Sociais De educação E de esporte E de cultura Também, claro Muito bacana Fernanda Muito bacana A sua exposição Muito bacana O trabalho Que a Ternium Faz nesse sentido De olhar o entorno Como parte Dela E foi muito bacana Quando você falou Sobre a nova geração Porque a minha próxima Pergunta Ela tem muito a ver Com uma geração Que está se formando E que muito possivelmente Vai ser Vai nortear As contratações A partir de agora Aqui no Brasil Ainda é um pouco Incipiente Mas em países Expressivos do empreendedorismo Como Estados Unidos China e Japão Já se usa muito E já se contrata Os chamados Super talentos No Brasil Essa contratação Ainda está bem tímida Mas algumas empresas Líderes Nos seus segmentos Já despertaram Para essa tendência E já começam A fazer esse tipo De contratação E aí eu queria Conversar com o João Henrique Que é Head de Cultura Engajamentos E métodos Da Algar Sobre quais serão Quais serão Os maiores desafios Quando a gente fala Em liderar super talentos Perfeito Letícia Realmente Esse é um tema Bastante complexo E interessante Quando a gente Associa com esporte Porque com esporte A gente consegue Perceber Imagina aqueles super talentos Aqueles atletas De nível olímpico De seleção O Brasil realmente Está bem no começo Está incipiente E nesse assunto É interessante O que o Vladimir Falou Sobre os profissionais Que são muito dedicados Que não precisam Ser cobrados No dia a dia Porque esses profissionais Realmente Eles dedicam mais Eles treinam muito Um pouco do que O Zico falou Acabava o treino normal Fica lá treinando Fica se dedicando Então Vladimir Imagina Nas nossas empresas A gente ter só Super talentos Imagina esse modelo Só talentos Realmente muito dedicados Assim Muito preparados Que dedicam muito Imagina As empresas nossas Ficam com nível Olímpico Com nível de seleção Só que isso não é muito fácil Na verdade Não é nada fácil De fazer Mas alguns países Já têm implementado isso Nos seus modelos De empreendedorismo Agora As dificuldades São muitas Como encontrar Formas de atrair Esses talentos De selecionar Esses super talentos Como conseguir Retê-los Mantê-los Na empresa E Um terceiro ponto Que é fundamental A empresa Precisa mudar Radicalmente O seu modelo De negócio Para ir para um modelo Onde ela consegue Fazer soluções Altamente Complexas Altamente Competitivas Para realmente Esses super talentos Terem os desafios À altura deles Porque são eles Que conseguem fazer Essas grandes soluções Então a gente Está falando Das principais Soluções Do mundo De inteligência Artificial De computação Cognitiva E essas revoluções Que acontecem E se a gente Olha o Brasil O Brasil Muito compra Essas tecnologias Muito avançadas A gente desenvolve Aqui as intermediárias Tem um estudo interessante Ele foi publicado Lá na escola De negócios De Berkeley E ele mostra Que lá no Vale do Silício Hoje Cerca de 50% Dos grandes talentos Lá Dos talentos Que é a propulsão Do Vale do Silício 50% Foram trazidos De outros países É como se lá Drenasse Esses super talentos De outros lugares Do mundo Por exemplo O Michio Kaku Fala muito isso E quando a gente Pega a realidade Universidade do Brasil Tem um estudo Recente Que foi feito Pela USP Unicamp Eles analisaram Os principais Super talentos A nível universitário Do Brasil Dos últimos 10 anos Onde eles estão Atualmente Só para ter uma ideia Cada ano O Brasil tem 30 Medalhistas De programação São os melhores talentos Imagina É o nível Olímpico do Brasil É a seleção brasileira Desses 30 Por ano Então Em 10 anos São 300 Identificou Que desses 63 Estavam no Google 45 No Facebook 17 Na IBM 10 Na Microsoft Em sua grande maioria Fora do país Então Olha só Desses Mais de 130 Eu falei aqui Assim Só nessas quatro Empresas E aí As empresas do Brasil Ficam dependentes De uma parte Das tecnologias De importar Essas tecnologias Então A liderança brasileira Se ela descobrir Esse modelo Se ela encontrar Caminhos Para avançar Para colocar isso A serviço Dos seus negócios Realmente Vai ajudar muito A avançar Em competitividade Em construção De novas soluções Aqui na Algada A gente tem Um projeto desse Ele é muito bom A gente tem Ele há vários anos E a gente procura Ajudar o desenvolvimento Principalmente De jovens De escolas públicas De famílias Mais vulneráveis E aí Ajudar esses talentos Que são brilhantes A dar o apoio Para eles Para que eles Conseguiram desenvolver Melhor os seus dons E é engraçado Porque Muitas vezes O dom Está no esforço Quando a pessoa O jovem Se esforça Se dedica Encontra Quem dá o apoio Aí ele consegue Realmente avançar E desenvolver E aí isso realmente É muito bom Então Imagina Para as novas Lideranças Que a gente imagina Aqui do Brasil Ao nosso entorno Um grande Realmente desafio É entender esse modelo E implementar E aí Letícia O CER É um mar de possibilidades Para essas empresas Muito obrigado Pela pergunta Realmente traz Uma discussão Muito importante Realmente muito relevante Para os nossos negócios Empresas Instituições brasileiras Sim, sim Obrigada a você João Henrique Por compartilhar Esse conteúdo E esse conhecimento Que é Ele ainda é muito recente Mas ele com certeza Vai ser muito falado Amplamente falado A partir de agora E foi muito interessante Você traçar esse paralelo Com os super atletas Porque não é de hoje Que o mundo dos esportes Ele já vem ensinando O universo corporativo Em diversos quesitos A gestão de equipes Motivação Determinação A liderança Propriamente dita E aí o próximo Debatedor Que a gente tem Ele é Ele é do mundo Dos esportes E eu costumo dizer Que ele é um técnico Especialista Em assumir equipes Sem performance E transformá-las Em equipes vencedoras Foi assim com o Paulistano Com o Flamengo Quando ele chegou A ser campeão mundial Também aconteceu agora Com as meninas Da seleção brasileira De basquete Então eu queria Conversar com o Neto Sobre o seguinte Hoje a gente sabe Que a gente vive A necessidade De combater Diversos adversários São vários adversários Nessa crise O vírus A crise Propriamente dita A mudança repentina Das metodologias O ambiente de trabalho Canais de venda Enfim Eu gostaria que o Neto Compartilhasse com a gente Quais características Neto Você apontaria Como fundamentais Para que os líderes Corporativos Superem os obstáculos Nesse novo cenário Que a gente vive Bom, boa noite a todos É um prazer Poder estar novamente Aqui no Grupo G10 E hoje ainda mais especial Hoje acho que tem Sempre especial Participar aí Do Grupo G10 Mas hoje Com duas pessoas Que Para mim São referência Uma é O Zico Que Não só como Atleta que foi Lembro Desde a minha infância Que mesmo lá No interior de São Paulo Eu tinha no fundo Do meu Guarda-roupa lá A foto daquele time lá De campeão do mundo Do Flamengo E Sempre assim Eu tive uma Um cara que eu Sempre achei um líder Um líder nato mesmo E era um líder Pelo que eu acredito Até hoje Um líder de atitude E um outro Que eu Tenho uma admiração Tremenda Tremenda Que é o Bernardinho Que Assim como na minha profissão Hoje Que eu sou um treinador Eu vejo muito O que o Bernardo faz Acompanho muito Já falei aqui no início Que é uma pessoa Que eu acompanho demais Porque realmente É um grande exemplo Eu acho que a gente tem Que buscar essas referências Além de todos os outros Professor Marcos Muito obrigado Mais uma vez Por esse convite Letícia Fred Luz Que do tempo que eu fiquei No Flamengo Onde a gente teve mais Mais êxitos aí Foi uma pessoa Que teve muito à frente lá E que propiciou Muita coisa Para que a gente pudesse Fazer isso E todos os outros amigos Quero agradecer muito Mas a gente está vivendo Um momento Que Tudo é novo É uma coisa nova A gente Se tem alguém aqui Nesse meio Ou qualquer outro Que hoje é vivo Falar assim Não Eu tenho uma experiência Sobre isso É mentira Porque essa é uma coisa nova É uma experiência nova Que todos nós Estamos tendo que passar Agora por esse momento E a gente precisa A gente está descobrindo Uma maneira De a gente superar Essa dificuldade Que é uma dificuldade Muito grande E a gente começa então A ver os elementos As ferramentas Por exemplo Que o esporte tem E que servem muito Para esse momento O esporte tem Algumas ferramentas Alguns elementos Que Como por exemplo Você superar um adversário Você Ter uma Resiliência Você ter Cooperação E principalmente Disciplina Você obedecer Determinadas regras Para que Realmente possa Vencer o melhor Então Formar realmente Um time Uma equipe Porque Até mesmo Numa modalidade individual Existe um trabalho Em equipe Onde tem Todo o staff técnico Todo o corpo técnico É super importante Para que você Realmente tenha um time E superar As adversidades Que o esporte tem E hoje a gente vive Vive isso E eu falo muito Assim que a gente Tem que Não talvez Daqui a um tempo Recomeçar Mas eu acredito muito Que a gente tem que Reconstruir Porque são novos São novas atitudes Que a gente tem que tomar Para esse novo momento Que a gente tem Então recomeçar Talvez seria a gente Voltar lá E começar novamente A gente tem que Reconstruir E sempre que a gente Vai fazer uma reconstrução A gente tem que lembrar Que para uma reconstrução Você precisa de algumas ferramentas Agora Esse momento Eu acho que é o momento Da gente pegar A nossa mochila De conhecimento Encher a nossa mochila De ferramentas Para a gente saber Usar a melhor ferramenta Para a gente superar As dificuldades Que elas vão aparecer Aí na frente Então acho que Esse momento É um momento Que a gente está Se abastecendo De muita informação Conhecimento Para que a gente Possa colocar Realmente o foco Na solução E tirar um pouco O foco do problema A gente fica um pouco Querendo saber Meu Deus O que vai acontecer O que vai acontecer E esquece Que agora é o momento Da gente focar Na solução O que nós temos que fazer E não ficar discutindo Tanto problema Eu falava muito isso Para os meus jogadores Falo para eles Que o momento É da gente colocar O foco na solução Se a gente ficar Se a gente ficar com foco No problema A gente já tem Esse problema A gente não vai sair Do lugar Vai ficar patinando Como eu falo Então a gente tem Que colocar o foco Na solução E seguir com isso Ver as ferramentas Que a gente pode usar E nosso trabalho O nosso trabalho O Bernardo sabe falar Isso melhor do que eu Mas muito do que ainda Eu uso É muito do que eu escuto Também o Bernardo falar Que é uma referência Para mim A gente trabalha Com Qual a nossa matéria-prima Nós treinadores Qual que é a nossa Matéria-prima Não é só o esporte São as pessoas Então a gente tem que começar A se preocupar também E entender de gente A gente fica às vezes Muito preocupado Em entender da modalidade Entender da táctica Da técnica Como eu vou fazer isso Qual que é a melhor estratégia E a gente esquece que Quem executa tudo isso São pessoas Então nós temos também Que ser especialista Em pessoas Eu acho que o grande líder É aquele que conduz As pessoas Aquilo que ela tem de melhor Para que ela possa Executar E fazer o melhor Talvez para a sua situação Melhor para o time Acho que a gente tem hoje Uma oportunidade Muito grande Da gente No nosso No nosso dia a dia Da gente poder Estar conectado Talvez dessa forma A gente está Nós não estamos muito perto Um do outro O Bernardo usa muito isso A gente está Às vezes Não é estar junto É estar conectado É saber a necessidade Do outro E eu dou um exemplo Muito recente agora Que a gente teve Uma seleção brasileira Feminina Onde é lógico Que me chamaram Porque o momento Não estava tão bom É como agora A gente não está Num momento bom E a gente precisa Fazer uma mudança E se a gente precisar Mudar A gente precisa Fazer coisas diferentes E nessas coisas Diferentes Eu chamei Meu preparador físico Que é um cara Que eu trabalho Já há 14 anos E trabalha muito Não só com a parte física Mas também Com a condução Da equipe E eu falei para ele Cara, a gente tem 15 dias Para ir para os Jogos Panamericanos 15 O que dá para a gente fazer? Dá para a gente mudar fisicamente? Porque a gente viu Que as meninas Não estavam bem fisicamente Ele falou Cara, impossível Em 15 dias Não tem o que fazer Eu falei Bom, tecnicamente Se elas não aprenderam Até agora Fazer um arremesso Um passe Um drible Habilidade Que é a parte técnica Em 15 dias O que nós vamos fazer? Bom, tática A gente pode dar uma organizada Na equipe Fazer com que ela jogue Com coisa simples Alguma organização tática Mas será que é suficiente? Eu falei Cara, a gente pode ir Por um outro lado então É o lado mental Aqui acho que a gente consegue Tentar mudar um pouco A maneira delas pensarem Porque elas estavam achando Que elas não tinham a capacidade E aí tudo bem A gente foi começar Saiu a tabela do Pan-Americano O primeiro jogo era o Canadá E o Canadá O Brasil não ganhava Não sei quanto tempo E eu falei Cara, a gente tem que fazer Pelo menos elas acreditarem Na possibilidade Que elas têm E aí a gente vai nesse Lidar com as pessoas Então a gente Deu algumas regras simples E falou Façam isso E a responsabilidade Se der errado É minha E se der certo Vocês vão ter Toda a glória Para vocês Mas vamos fazer isso E tudo bem A gente vai fazer um trabalho A médio e longo prazo Mas façam Acreditem E não se preocupem E elas começaram a ver Que elas tinham uma capacidade Que elas não estavam conseguindo Colocar para fora Mas elas tinham essa capacidade E aí quando a gente foi Fazer esse primeiro jogo Que foi a estreia Do Pan-Americano Eles me falaram assim Olha só Tenta jogar E perder Talvez de menos de 40 Ou menos de 30 Porque a gente sabe Que é a equipe muito forte Tudo bem Eu também não tinha uma noção De como era Mas eu estava muito mais focado No que nós poderíamos fazer Muito mais nas possibilidades Então a circunstância Às vezes Limita Coloca limitações Para a gente A gente não pode Ficar limitado Pelas circunstâncias E aí eu falei para elas Vamos fazer o melhor Que a gente pode E executem aquilo Que nós treinamos Não precisa fazer nada diferente Então executem aquilo Que a gente treinou E vamos lá A gente acabou ganhando Esse primeiro jogo E foi o que deu O primeiro passo Porque eu acho Que foi o passo Muito importante Porque elas passaram A acreditar Nas possibilidades Muito mais Do que nas limitações Então elas começaram A ver muito mais A solução das coisas Do que realmente O problema que elas tinham E tanto é que acabou o jogo E foram me entrevistar Ao vivo Eu não consegui nem falar Porque o que O que eu queria mesmo Era aquilo Que elas acreditassem Nas possibilidades Naquilo que elas poderiam ter Eu acho que isso É um grande líder Eu acho que o líder É você fazer O outro acreditar Muito mais nas possibilidades Do que nas limitações Como eu já falei no início E quero acabar aqui Bernardo é uma referência Para mim Porque eu vejo ele Fazer isso muito Com as equipes dele A gente vê as equipes Por exemplo Na própria Olimpíada Que começou Meio que E agora E agora Aqui no Brasil E será que vai Será que vai E a gente viu Como acabou Com uma medalha de ouro E muito mais Ele pensando Nas possibilidades Do que Nas coisas Que estavam Talvez limitando E eu acho que é isso Acho que Nós hoje Temos um problema Sim Nós temos um problema Não vamos virar as costas Não vamos pôr a sujeira Debaixo do tapete E achar que está tudo lindo E maravilhoso Não A gente tem um problema E um problema grave Um problema sério Agora nós temos que pensar Nessa reconstrução Como vai ser depois Como eu vou estar preparado Para esse depois O que eu estou fazendo Para isso O que eu posso fazer hoje Para quando acabar isso Eu estar melhor Então o que eu estou Querendo enxergar hoje O que está na minha frente Eu acho que Essas são as coisas Que nós temos que fazer Para que a gente possa Ter aí E acreditar Nesse Nesse futuro Melhor Eu vejo muito Então A gente vencer As limitações E acreditar Nas possibilidades Perfeito Neto Obrigada Palavras sábias E realmente Nesse momento Essa transição De esporte Para o nosso corporativo Ele cai muito bem Porque toda vez Que você entra em quadra Você não sabe O que te espera Então Hoje a gente está atuando Mais ou menos Nesse sentido também E agora Dentro de tudo Que a gente já falou Nesse debate Consolidando os pontos De vista De diferentes segmentos Eu passo literalmente A bola Ao nosso grande campeão De vôlei E empresário Que inclusive Já foi homenageado Presencialmente No G10 Eu passo para ele A pergunta Tema desse debate Bernardinho Quais são os desafios Da nova liderança? Uau Só um segundo Está acabando a bateria Olha só Eu gostaria de fazer Um pouco Como você disse Um pouco consolidado Aquilo que eu ouvia Começando pelo Quando se fala de liderança Independente da nova Ou da velha liderança Tem uma coisa Que isso aí Não é imutável É perene Que são valores Se a gente não confiar Nas pessoas E confiança tem a ver Com os valores da pessoa Valores éticos e morais Uma pesquisa feita em Harvard Com 500 CEOs De grandes empresas Tentou qual o primeiro valor Mais importante 70% Eles disseram A primeira coisa É ética e moral Ou seja Se você não confiar Na pessoa Não há relação Por que o Leandro Aceitou a bronca No ciclo do exemplo Porque ele confia no ciclo Confiava no ciclo Então a relação Ela começa Pela confiança Falaram muitas coisas Muito interessantes aqui Mas o líder lidera Pelo exemplo O líder lidera E ele forma times Porque os valores São compartilhados E há um propósito Em comum A Fernanda Falou de propósito Eu acho que Eu acho que é uma coisa Que ela é Independente do tempo Ela é Ela é imutável Alguns valores essenciais Eles são imutáveis A cultura assim Ela se ajusta Ao novo modelo E faz algumas coisas Mas algumas coisas Elas são Essa é a base Agora vamos falar Um pouquinho De outras coisas Que foram faladas Para a gente falar Do momento atual De uma era mais moderna Das novas gerações Independente de pandemia Novas gerações Já demonstravam Formas diferentes De lidar com situações Ou seja Como nós falamos Da relação Empresa-cliente Hoje O cliente hoje A Fernanda Falou de responsabilidade social Eu quero me associar A alguém Que primeiro Não faça danos Excessivos ao meio ambiente E tenha uma responsabilidade social Governança boa O novo consumidor Ele tem esse olhar E pós-crise Com todo esse momento De reflexão Como o Neto falou Nós vamos ter Visões E relações diferentes Então isso é muito importante Falou-se aqui O Vladimir falou Sobre a questão De novas formas Pessoas diferentes Mais até Que tipo de pessoa Nós queremos Não tanto da liderança Ele falando um pouco Eu digo o seguinte Muitas vezes as lideranças Elas gastam Investem pouco tempo Em convocar Selecionar as pessoas Em board Eu sei on board De trazer as pessoas Para o seu time O cara é um craque Eu quero ele no meu time O cara é tecnologia O cara é o cara Eu quero ele na minha empresa Aí daqui a um mês Esse cara é um craque Ele tem um hard skill Ele tem um conhecimento técnico Daqui a um mês Esse cara não se comunica bem Não tem empatia com ninguém Não trabalha bem em equipe Não é disciplinado Você manda ele embora Você corta ele do seu time Ele desceu de ser bom Naquilo que ele fez Não Mas simplesmente Ele não tem aquilo Que é o mais importante Que são essas ferramentas pessoais Que a gente chama de People skills Soft skills Capacidades de gente Então Se a gente olhar o seguinte A gente tem Três Qs Que são importantes No mundo de hoje O terceiro Q É muito importante QI Que é A sua capacidade O coeficiente intelectual De inteligência De capacidade de aprender Que é muito importante De cognitivos Ele te põe no jogo O cara é bom Ele vai entrar aqui Ele vai trabalhar Opa Tá aqui O que se mantém no jogo O que faz você ganhar o jogo É o que é Que é o coeficiente emocional Ou seja Gente Lidar com pessoas Motivá-los Entender Fazer Como é que eu gostei O melhor de cada um E tal Que é o coeficiente emocional Agora Momento como esse E esse é o terceiro Q Que é o QA Como é que a gente se adapta A uma nova realidade A um novo cenário Que nós não sabemos qual é Neto falou uma coisa É muito importante O momento agora É de trazer ferramentas Conhecimentos Que dada a nova situação Que vai ser Claro que há novas coisas acontecendo Mas aquilo que Eu tenho que estar pronto Para me adaptar A essa nova realidade Ao novo consumidor As novas regras As novas tendências Aquilo que virá por aí Esse novo que ninguém sabe Exatamente como é Claro Que ele vai ser mais tecnológico Ninguém tem dúvida disso As pessoas já estão Se ajustando a isso Mas são coisas importantes E o Neto falou uma coisa Que era criar uma figura Um pouco diferente Se focar na solução Nesse momento hoje Nós não temos muito Uma solução ainda Mas a gente tem O foco naquilo que Primeiro Que nós temos controle sobre Porque é um momento De excesso de informação E eu digo a vocês A maior parte Se quer é informação É opinião Tem gente passando De especialista Que não é especialista No tema Então isso se torna ruído Se a gente ficar O tempo todo olhando É excesso E dois Isso não tem Nenhuma relação Com o que a gente Pode fazer Porque eu tenho Que focar em duas coisas Eu tenho dois círculos O primeiro aqui Diz o seguinte O que eu tenho controle sobre Eu tenho controle Sobre me relacionar Com as pessoas Eu consigo me relacionar Com as pessoas Como o Neto disse Não o fato De eu estar distante Fisicamente Que eu me desconecto Com as pessoas Muito pelo contrário Eu tenho certeza Que aqueles que são Se conectam hoje Muito mais Do que se conectavam no passado Você ia para a sua empresa E falava com os mil funcionários Diariamente Não Eu falava com 3, 4 Se relacionavam comigo Eu hoje tenho capacidade De falar com 100, 200, 300 Mil Diariamente se eu quiser De uma plataforma como essa Então Foquem naquilo Que vocês têm controle sobre Se conectar com as pessoas Se comunicar Momentos de crise Exigem comunicação Do essencial Não excessiva Churchill O último grande líder Na crise Na Segunda Guerra Mundial Ele se comunicava diariamente Com o povo Inglês E fazia eles Acreditarem Que era possível Que era possível Foco Primeiro Aqui está o que a gente controla O que eu tenho O domínio sobre E aqui tem o que é importante Esses dois círculos Tem alguma área de interferência Alguma área de interseção Aquilo que é importante Aquilo que eu controlo Aí tem que estar o foco O que eu não controlo Não adianta eu ficar Olhando para aquilo Eu não controlo O que não é relevante Nesse momento Esquece Como o Neto falou Não adianta eu querer Pensar tudo O que eu não vou resolver É o que é importante Então essas coisas E a crise nos mostra uma coisa O jogo não está indo bem Entendeu? O que você faz? Return to basics Volta para o básico Foca naquilo que é essencial E naquilo que você faz bem E foca naquilo A gente montou Olhar um comitê de crise Onde a gente quer estar E olhar para frente Mas atenção Nós não podemos Antecipar o futuro É o que eu posso fazer hoje Se eu antecipo demais o futuro Ah, se eu acertar o arremesso Se eu errar Eu vou ficar ansioso Ah, se Não, eu foco o que? Na ação No movimento E eu faço a coisa Eu foco na ação Meu dinheiro é impresso Se eu começar a antecipar Eu vou ficar ansioso Se eu ficar pensando No passado Poxa Eu perdi ali Ou então Não, eu estava bem antes Eu vou ficar frustrado Eu vou ficar tal Não Foca no agora O que você pode fazer O que eu posso fazer agora É me preparar Me comunicar com as pessoas Tentar entender o máximo As informações relevantes Corretas E passar para as pessoas Aquilo que é relevante Correto Não com acesso Não há desculpas Para você não se Não se conectar com as pessoas De verdade E olha outra coisa A crise fez uma coisa E muitas vezes Eu pensava Tudo bem Hoje você quer saber Verdadeiramente Como é que está a saúde Das pessoas Da família Coisa que muitas vezes Nós não fazíamos anteriormente Era uma conexão Bem superficial Mas ela está mais Mais atenta E que faz muito bem Ligando um pouco Do que foi dito aqui Como é que a gente forma uma equipe? De duas formas As pessoas Elas se engajam Por dois motivos Primeiro Quando a gente tem valores Compartilhados Nós acreditamos naquilo Então a cultura Teve com valores E há um propósito em comum Esse é o nosso propósito Nós vamos estar juntos aqui Quero estar nesse time Esse time Esse time de responsabilidade social Esse time de ver com as pessoas Quero estar com esses caras Nosso propósito É esse aqui Qual é a segunda forma De você montar um time? Você ter um inimigo comum Eu posso não conhecer as pessoas Eu falo Mas eu sou bem Um exemplo bem frugal Bem simples Não dá a ver com grandes Raciocínios Eu posso morar num prédio Digamos Tem dez apartamentos Me mudei há pouco Não conheço ninguém ainda Não tenho relações pessoais Não faço ainda parte do time Embora eu more aqui Não faço parte do time Não é o caso Mas vamos imaginar Coisa simples De repente aparece uma rachadura No prédio O prédio vai cair Todo mundo se junta E se torna um time Para combater aquele inimigo comum E há um inimigo comum Chegando a covid Que não é apenas esse Quando a gente fala de economia A gente não está falando de dinheiro Está falando de vidas É importante Esses não são antítulos Esses não são inimigos Não Eles têm que estar De alguma forma Interagindo Sem colocar em risco As coisas das pessoas Eu tenho muita admiração Pelo time do Deriv E acho que a homenagem Foi muito bem feita É um cara que nunca Fiz homenagem Porque se há um irmão Low profile Nós somos cinco Um irmão low profile É o meu irmão Rodrigo Que é bem mais velho Do que eu Mas me deu muitos exemplos E obviamente Homenagear um zico Esse zico tem que ser Homenageado diariamente Embora eu como botafoguense Tenha sofrido muito Na mão dele Mas é obviamente Uma pessoa Antes de tudo Que nos inspira Além de ser Um super jogador Uma pessoa que nos inspira Que transmite valores Importantes Isso que é relevante Primeira ação do Delirio E isso para mim É muito significativo Porque eu aprendi Muito sempre com o Delirio As pessoas que estão lá Nossos sócios fundadores Primeira coisa Eu conheço algumas pessoas Todos em casa Proteção Vamos entender Como é que nós vamos Voltar a operar Primeiro Proteção das pessoas Segundo Com outras pessoas Importantes Nossos pequenos fornecedores Vamos ver como é que eles estão Porque eles dependem Da nossa operação Para sobreviver Então essa cadeia A gente proteger Para crédito Ajudar A fazer E tal Então tudo foi feito Da forma Como tem que ser feito Eu quero estar com esse time Eu faço parte desse time Porque nós compartilhamos A gente tudo valores Eu não tenho capacidade De operação O que é que seja Mas é pensar nisso Então Era alguma das coisas Que eu queria dizer Para fazer um pouco Um resumão Daquilo que foi dito aqui Muito bem dito Por sinal Das formas diferentes Falou se lidar Com grandes talentos Nós temos grandes talentos O líder Ele consegue o que Reter esses talentos Através do que De um propósito em comum Engajá-los Prepará-los Para que eles possam Ter o seu melhor Dar o seu melhor Para o nosso Grande time Mas enquanto a gente Não tivesse a consciência Coletiva Efetivamente Ficávamos pensando Em agendas próprias Porque o grande Velão Neto falou E todos falaram Nós só vamos passar Por isso tudo De uma forma Menos grave Porque grave ela já é Nós fomos um time Nós não vamos encontrar Soluções individuais Podemos ter o Michael Jordan Da parada aqui Não vai resolver As questões sozinhas Na verdade E só para complementar Quero complementar Com uma frase do Michael Jordan Com o pensamento dele Porque o Zico falou Que deu uma bronca A liderança A cobrar, fazer A liderança Não é um processo simples E não é um concurso De popularidade Porque fazer aquilo Que é certo Nem sempre é popular Mas ele é necessário Então muitas vezes O líder tem que tomar medidas Que não são populares Que são duras Mas são necessárias Porque ele não quer A transgressão de valores Então tem que fazer Michael Jordan diz o seguinte Nem sempre te olhando Não era uma figura fácil Mas ele queria ganhar Ele queria chegar O propósito era vencer Ele diz o seguinte Liderar não é simples Muitas vezes Você tem que ser duro É difícil Você não é Querido muitas vezes Mas eu nunca pedi Ou exigi do meu time Algo que eu não estivesse Disposto a fazer Ou seja Eu estava disposto A dar o exemplo Então se eu exijo É porque eu vou dar O exemplo eu vou fazer Lembre-se de uma coisa As pessoas vão escutar Ouvir muito mais Aquilo que a gente faz Do que aquilo que a gente diz E fala Portanto façamos Vamos te dar O nosso exemplo efetivamente Então acho que Novas lideranças Vão precisar sim Se adaptar Olhar de forma diferente Pessoas diferentes Mercado diferente Mas mantendo sempre Muito claramente Os valores que são essenciais Tem a ver com ético Tem a ver com moral Tem a ver com o valor do time Team first attitude O time por primeiro O nome que está importante O mais importante É o nome que está aqui Brasil Flamengo Quem joga no clube E tal Alter data E aqui tem o nome da pessoa Que é relevante Nós acreditamos na meritocracia Mas ele tem que jogar Para esse time aqui E isso realmente é uma coisa Que De uma certa maneira O que a gente faz O que o G10 Promove o que? Encontro de pessoas Para que como um time Encontre soluções Só uma coisa em relação A comunicação Por que a comunicação Nesse momento É tão importante Ou mais importante Porque as pessoas Têm que sentir parte Da solução E quando você se comunica E fala com ela Ela se sente parte Vou encerrar contando Uma história Que eu conto O Neto já Teve ouvido já Que é a história Relativa a Kennedy Um dos grandes projetos Do presidente Kennedy Era colocar o primeiro americano Na lua Existia uma disputa Entre a União Soviética E os Estados Unidos Quem conseguiria Colocar o primeiro americano O primeiro homem na lua Perdão Então os Estados Unidos Investem na NASA No Centro Aeroespacial Certo dia Kennedy resolve visitar o centro Ele vai fora do horário De expediente Porque ele não queria Disturbar a rotina Das pessoas que lá estavam Ele vai à noite Com uma pequena comitiva E ao chegar na porta Do centro O rapaz que deveria estar Na guarita Lá o segurante Estava lá de fora À noite, tarde Varrendo a entrada do centro E ele sai do carro Vai cumprimentá-lo E aí O rapaz Enfim Emocionado Ao ver Se deparar De frente a frente Com o presidente Senhor presidente Quanta honra E o presidente Pergunta ao rapaz Mas meu caro Essa hora da noite Você aqui fora Varrendo a entrada do centro Por que você está fazendo aqui Varrendo a entrada do centro Não senhor presidente Eu não estou apenas Limpando a entrada do centro Eu estou ajudando A colocar o primeiro homem Na lua Ele fazia parte Do processo Então cada um Dos nossos colaboradores Tem que sentir parte Da nossa missão Que eles vão nos ajudar A nos levar Ao nosso propósito Por isso a comunicação É tão importante Temos que trazê-los Para perto E não há Desculpa Para que isso não aconteça Porque há E os nossos Né Nossos Aqui Pessoas De nossos amigos De tecnologia Sabem disso É mais do que nunca É muito simples A gente fazer E olhar para as pessoas aqui Com cada uma delas E falar Com as melhores pessoas Portanto Vamos fazer Né Grandes times Não são aqueles Que trabalham no mesmo lugar Mas aqueles que trabalham Juntos Por um mesmo propósito Lutam por uma mesma Causa Né E é por isso que Eu desejo sorte Ao Fred Luz também Porque ele defende A nossa causa Bernardinho Obrigada pela Não só pela aula De liderança Mas pela aula De civilidade Que a gente acabou De ter aqui Obrigada O Bernardinho Já tinha comentado Comigo que ele tem Que se ausentar Por agora Mas antes de você Ir Bernardinho A gente vai passar Para a segunda fase Do fórum E eu vou abrir Para as perguntas Dos nossos convidados E eu gostaria Que o Fred Luz Justamente Fizesse a pergunta Direcionasse a pergunta A você Obrigado Letícia Primeiro eu estou Emocionado aqui Muito feliz Com as homenagens Com o Rodrigo Que eu aprendi a admirar E ter como parceiraço Também no projeto Ao Zico Que é o ídolo Da redenção Do Flamengo Ídolo de todos os tempos Do Flamengo É quase um Deus Para os rubro-negros Uma pessoa que eu tenho Também uma admiração E que a vida Me deu a oportunidade Até de conhecê-lo No Flamengo Ao Zé Neto Também Que tem uma admiração Enorme Por o que ele fez lá Junto com o Marcelo Vido Que assim Figura que eu admiro Bastante E assim Mas eu acho Que o Zico Bernardinho O Neto Mas principalmente Zico e Bernardinho Aqui que eu conheço Mais de perto Porque eu gosto De dar um exemplo Que são cariocas A gente está Numa cidade Tão degradada Além do esporte De todo esse significado São excelentes exemplos De caráter De liderança Eu acho assim De tudo que o Rio de Janeiro Está precisando E merece Espelhar E para o Bernardinho Eu tenho uma pergunta Bernardinho O que você acha Que o Rio precisa Em termos de liderança Para a gente recuperar Assim E poder ter A nossa cidade maravilhosa Dos nossos melhores sonhos Primeiro De gente corajosa Coragem É o primeiro Falar do empreendedor E tal Coragem Por que que é coragem? Vamos pegar A origem da palavra Coragem Coração A gente agir Agir com coração Paixão O que nos move É a paixão Paixão pelo Rio Paixão pela nossa cidade Paixão pelo nosso estado Então gente de coragem Para entrar num ambiente Que a gente sabe Que não é simples Gente com capacidade Mas gente com o que Nós falamos Com os valores E gente que saiba Trabalhar em equipe Mais do que nunca Nenhum dos nossos E aqui eu falo Que vocês conheçam as pessoas Conheçam Não ouçam aquilo Que eles falem Mas estudem aquilo Que eles fizeram A trajetória E o comportamento das pessoas É mais importante Do que apenas ouvir aquilo Que no momento de As pessoas vão falar Porque aí palavras O que eles fizeram efetivamente Cada um daqueles que vocês Optarem em colocar lá Que são importantes Quando vamos nos afastar Da política Porque ela é Se nós não nos envolvermos Vamos ser governados Hoje ele pede que nós Não queríamos que estivessem lá Mas enfim Eu digo o seguinte A gente sabe Trabalhar em equipe E nós Como cidadãos Temos que nos engajar E apoiar Porque o Fred Quer que seja Que esteja lá E eu torço para que seja ele Vou trabalhar para que isso aconteça Mas vai precisar de torcedores Quem precisa de torcedor É o time do basquete Do Neto É o meu time de vôlei É o futebol do Flamengo Que tem uma massa Não precisa nem mais torcedor Que já tem demais Vamos precisar de jogadores Gente que no seu ambiente Faça a sua parte Porque não há Um salvador da pátria Nós Nem no nosso pequeno ambiente Não somos salvadores da pátria Gente que conosco Vai encontrar soluções E trabalhar para que elas Sejam implementadas Então acho que Gente que consiga A olhar e dizer As pessoas Engaje as pessoas Nesse grande movimento O movimento de virada De retomada do Rio de Janeiro Ela passa necessariamente Pela presença de um líder Que as pessoas olhem E confiem Por esse cara Eu vou fazer Eu vou trabalhar também A gente fala Não, não Não tem jeito E aí você começa Mas nós vamos precisar Porque um dia Estava conversando com um rapaz Lá do interior de São Paulo Que é um mandatário Do novo estadual E eu disse Olha Conheçam as pessoas Estudem Aqueles que vocês Ajudem a eleger Aqueles que vocês Escolheram Como sendo um Potencial representante seu E cobrem deles Que eles façam Aquilo que eles têm que fazer Mas ele disse Uma coisa Que é importante Que numa seara Tão complicada Quanto essa Que apoiem as pessoas Ele disse E é verdade E eu quero encerrar Contando uma história Para dizer O quanto há de coragem Numa tomada de decisão Como essa E é necessária Em ambientes de dificuldade O Zico uma vez Falou uma coisa Interessantíssima Quando nós falamos De alguma coisa Sobre política Mas não apenas A política partidária Mas a política também De uma nação Como o Flamengo É política partidária Porque estão falando De uma nação De milhões de pessoas É um país Ele disse Bernardo É tão difícil Porque você pode ser O Zico Que é o leão Da floresta Do Flamengo Mas aí chega O Zico E fala Olha Zico Tem um gambá Lá Que está azucrinando A vida Você vai lá E luta com o gambá E mata o gambá Mas você vai sair Fedendo Ele me disse Aquilo Aquilo bateu forte Porque é um ambiente Muito complexo Por isso eu digo Que quem quer que seja Que seja o leão Da floresta Nós vamos precisar De gente De cada um de nós Participando da forma Correta Da sua forma Dando a sua contribuição Porque isso não é um trabalho Para nenhum salvador da pátria E aí nós estamos falando De um empreendimento Vamos pensar Nós empresas De um empreendimento Chamado Rio de Janeiro Nós vamos chegar Num ponto de não retorno Até quando Nós vamos permitir Olha a situação Que nós continuamos Até quando O Brasil achou Chegou o fundo do poço Em certo momento Agora é uma coisa global O Rio de Janeiro achou Um alçapão No fundo do poço Abriu e entrou Porque nós Repetida Reiteradas vezes Temos eleito mal E aí o Rio de Janeiro Está perdendo tudo aquilo Que é a sua vocação Que é a sua capacidade Nós estamos aqui Como amantes do Rio de Janeiro Empresários E empreendedores do Rio de Janeiro Querendo Do Estado E da cidade Querendo que isso realmente Tenha uma Uma reviravolta Mas depende Da participação De todos nós Então Letícia A todos vocês Estiverem aqui Fred Meu amigo Zé Neto Zico Se não se está por aí ainda Rodrigo Beijo Grande Professor de Mundo A todos vocês Marco Obrigado Eu tenho outro evento Que é sete e meia Já começou lá Eu vou pular para uma outra sala Mas agradeço de coração A oportunidade Estamos juntos Tá bom? Tchau turma Muito obrigado Valeu Obrigada Bernardinho Acho que ele saiu já Bom Então passamos agora Para a segunda fase Definitivamente Do nosso evento E aí sim A gente vai ter perguntas Em 30 segundos E as respostas Eu vou pedir Que os debatedores Tenham um poder de síntese Para respondê-las Em dois minutos A primeira pergunta A primeira pergunta Eu gostaria de direcionar Para a Priscila Gouveia Gestora do Campus Lapa Da Unigran Rio Que tem uma pergunta Para o José Neto Olá Boa noite Vocês estão me ouvindo bem? Sim Eu quero dizer Eu quero dizer que é um prazer Estar aqui Agradecer ao professor Marcos Pelo convite Dizer que está sendo Sensacional Muito aprendizado E eu quero fazer Uma pergunta Para o Neto O seguinte A gente falou muito De liderar Principalmente liderar Pelo exemplo A gente sabe Que nós líderes Hoje O maior desafio É ser um líder E criar E montar um grande time É um desafio maior ainda Motivar E enganjar O que ele acha Que nesse momento Com essa pandemia toda Com essa crise Nós podemos fazer Para motivar A nossa equipe E não deixar A nossa produção cair Boa noite Priscila Um prazer estar falando com você A gente se conheceu Há pouco tempo O professor Marcos Nos apresentou E quero agradecer A você Por estar aqui Na verdade Assim A gente está vivendo Um momento de crise A gente está vivendo Um momento de crise Nesse momento de crise Primeiro que ninguém Falou que a crise Mata alguém Mas eu já vi Muita crise Deixar o outro Mais forte também Então depende muito Da que lado Você quer levar Se você De novo É onde você Quer focar Se você Ficar achando Que a crise Vai te levar A morte Você vai morrer Se você Achar que a crise Vai te deixar Mais resistente Que depois Disso Você vai sair Mais forte ainda Eu acho Que você Vai ter Um fôlego A mais Acho que Esse lado Nós temos que ver O que motiva E outra coisa Que a gente tem que ver É muitas vezes A gente usa Circunstância Para que a gente Determine Alguma coisa O momento Não determina Quem você é Primeiro que a gente Tem que pensar Se antes disso Se a gente Era motivado Porque agora É fácil A gente falar Não tenho motivação Não sei o que está acontecendo Porque esse é o grande problema Mas será que antes Você era uma pessoa motivada Você conseguia motivar os outros Você tinha elementos Para motivar os outros E se agora Se você não tinha Ok Então agora é o momento De você buscar isso Porque você vai precisar disso Para superar essa crise Então o primeiro ponto Saber exatamente O que a crise Vai poder te afetar E depois Arrumar ferramentas E argumentos Para você poder superar isso Acho que é esse Tem que ser o seu foco A motivação Está na capacidade De você Superar essa dificuldade Então mais uma vez O foco Colocar o foco Na solução O que você pode fazer Hoje Nesse momento Na crise Para que a crise Não te derrube Para que a crise Te deixe mais forte Novas ferramentas Novas coisas Aprender Nesse momento de crise A gente pode aprender Pode evoluir Pode ser melhor Então acredito Priscila Que a maneira também De você Motivar É também Respeitar o outro O que o outro tem O que o outro está sentindo Se você tiver essa sensibilidade Você consegue conduzir Melhor a sua equipe Uma grande capacidade Que o líder tem que ter É de ter essa sensibilidade De saber que Quando você lidar Com o outro Você tem que ir Na necessidade do outro O que você pode ajudar Na necessidade Então é muito importante O líder ter essa sensibilidade Nesse momento Acho que todos nós Estamos muito sensíveis E acredito que Dessa forma Fica talvez Mais fácil Para a gente poder Atingir A necessidade Do outro Acho que Esse é o grande papel Do líder E que o líder Dessa forma Consegue ser um exemplo E motivar o outro Pela sua própria atitude Porque não adianta Eu querer Transformar as coisas Se eu não consigo Primeiro me transformar Então primeiro Eu me transformo Para depois Eu poder transformar o outro Perfeito Obrigada Neto Obrigada Priscila Obrigada pela pergunta Eu queria chamar agora O Marcos Alberto Neme Que é CEO Da E3 Treinamento Consultoria E conselheiro do G10 Também Para fazer uma pergunta Para Fernanda Candeias Boa noite a todos E parabéns ao professor Marcos Letícia Ladmir Pelo excelente evento Aqui Muito bom Todos nós estamos Aproveitando muito Bom Eu não tenho contato Muito contato Com siderúrgicas Embora Na primeira parte Da década de 90 Eu tenha feito Um sistema De cobrança Que permitiu Que um banco Pequeno banco Aqui Assumisse toda a cobrança Da CSN Naquela época Quer dizer Sempre atuo nessa área De inovação E tecnologia Mas nós discutimos Aqui uma série de coisas Que se aplicam Muito A áreas administrativas E a empresas Que funcionam Em operação De escritório E esse tipo de coisa Liderança aí A minha dúvida Quer dizer Dirigendo para uma outra área E olhando para a sua empresa É como é que ela está agindo Nesse momento Com as lideranças No chão de fábrica Quer dizer Na indústria siderúrgica mesmo O que é que está acontecendo lá? Muito bom, Marcos Obrigada pela pergunta Como eu falei A Ternium Ela é considerada Uma atividade essencial Então realmente A gente não parou De operar E a gente colocou Os administrativos Em home office Mais o turno Uma empresa que funciona Com turno E aí a gente tem Aproximadamente 2 mil pessoas Em turno Trabalhando E a empresa funcionando E aí desde o início A gente tem Uma série de medidas Desde o início de março Na verdade Por ser uma empresa Ítalo-Argentina Então aí Com características italianas A gente acompanhou Tudo que estava acontecendo Na Itália Então a gente já veio Implementando Algumas questões Muito fortes Dentro da empresa Segurança para a Ternium É um valor Segurança do funcionário Saúde Então a gente vem Implementando Várias medidas Para o funcionamento Da Siderusca E aí eu posso te dizer Hoje que o papel Das lideranças Nisso foi fundamental Porque os coordenadores Dos funcionários Do turno Os gerentes Dos funcionários Do turno E toda a diretoria Continua na planta Dando o exemplo Liderando pelo exemplo Porque apesar De eles não estarem Na operação Eles estão comandando Os seus times E a gente tem Um cenário Bem seguro Dentro da Siderusca A gente tem Várias medidas Desde a temperatura Na entrada Testes Afastamento De qualquer funcionário Que esteja com sintoma Então todas essas medidas Para tornar esse ambiente Muito seguro E hoje a gente tem Muitos relatos Que até muitos funcionários Se sentem mais seguros Dentro da empresa Do que quando vão Para as suas residências Inclusive a gente tem Transporte próprio Para todos os funcionários Então medidas Dentro do transporte De isolamento De afastamento Então tudo isso Foi seguido Inclusive essa questão De ter transporte próprio Para todos os funcionários Foi o que permitiu Inclusive que a gente Continuasse operando A gente conseguiu mostrar Que os nossos funcionários Não utilizavam Transporte público Então a gente não tinha Nenhum tipo de aglomeração Em transporte público Para a gente continuar operando Mas realmente o papel Dos líderes Ele foi E está sendo fundamental Para transmitir Essa segurança Porque logicamente Hoje todo mundo Tem uma insegurança De sair de casa Mas existem Profissionais que são essenciais E para a gente Na Siderúrgica Os profissionais Da operação São os essenciais Então o que a gente Está fazendo É toda a nossa liderança A gente está dando Todo o exemplo possível Para que eles consigam Se sentir tão seguros Super seguros Para continuar Tocando a operação E operando a Siderúrgica E a gente não parou A gente não desligou Nenhum outro forno A gente mantém Toda a nossa operação Com segurança Obrigada Fernanda Obrigada Marcos Neme Pela pergunta Bom, eu gostaria De chamar agora Simone Soares Que é diretora do G10 E presidente da revista Valores e Negócios Para fazer uma pergunta Para o João Henrique Olá Boa noite Eu agradeço Por estar aqui Com vocês Nesse momento Por estar Participando Junto de pessoas Tão importantes E que falam Tanto sobre Esses assuntos Que realmente Estão na minha revista Junto ao G10 Desde que começou Que é tratando De valores E negócios E negócios E eu agradeço Todos vocês aqui E eu quero Perguntar Ao João Henrique Já que ele é De uma empresa De tecnologia Algar O que seria Seria a tecnologia Da informática Da internet Do futuro Você tem alguma coisa A dizer sobre Esse nosso mercado Da internet Futuramente? Sim Simone Tenho sim Muito obrigado Pela pergunta Realmente Muito Ótima Num contexto Em torno De cinco anos Se a gente Olha com esse Horizonte de tempo A internet Do futuro Ela Vai ter conexões De mais alta Velocidade Capacidade Qualidade E segurança Que empresas Como o Algar Telecom Vai levar Para as pessoas Para as empresas Agora Se a gente Olha numa escala Um pouco maior Numa escala De em torno De dez anos Aí As mudanças Realmente Vão ser Assim Realmente Extremamente Drásticas Para os negócios Para a sociedade Porque uma das definições É a conexão direta Do cérebro humano Com a internet Imagina essa conectividade Imagina todo o conteúdo Da internet Fazendo parte Da nossa memória A gente conseguindo acessar E então Num momento como esse Daqui em torno De dez anos A gente vai conseguir saber Todas as línguas do mundo Inglês Alemão Francês Imagina a gente conseguir Fazer os cálculos Matemáticos Complexos A gente pensa Numa Numa conta Matemática E a gente já sabe A resposta Imagina a gente Saber As leis Sem a gente ser Advogado A gente conhecer Todos os medicamentos Protocolos Médicos Tratamentos médicos Sem a gente Precisar ter estudado Medicina A gente A gente está falando Da internet Do futuro Nessa dimensão Algo que vai além Da inteligência artificial Que já é realidade Que vai além Da internet das coisas Então Imagina isso O impacto Para as empresas Para as pessoas Para a sociedade Para os negócios E imagina também O desafio Da nova liderança Nesse contexto Que acontece agora Gradativo aos poucos Nos próximos anos Então realmente A gente está falando De algo De grandes dimensões Que vai transformar A humanidade Que vai ajudar A transformar Na verdade A humanidade E isso vai trazer Grandes desafios Para esses novos líderes Para esse novo momento nosso Simone Espero ter ajudado Um pouco Com a resposta Ter respondido Muito obrigado Pela pergunta Eu agradeço Muito obrigada Sim, respondeu E eu espero Que as pessoas Que tenham aí O uso Da nossa tecnologia Possam com certeza Fazer muito bom O uso disso E daqui a frente Com certeza A gente vai precisar Muito mais dela Acredito Exatamente Obrigado Muito obrigado Obrigada João Henrique Obrigada Simone Pela pergunta Agora eu vou direcionar A pergunta Para Alberto Blois Que é presidente Da Rio Info Que vai fazer Uma pergunta Para o Márcio Rodrigues Obrigada Obrigado Letícia Boa noite a todos Parabéns aí ao professor Marcos Você Letícia Aladimir Uma programação aí De excelente nível Muito boa Mesmo sendo tricolor Estou sofrendo um bocadinho Aqui Mas Ótimo papo Márcio Muito boa noite Gostaria de saber Como a Havaia Atuou no processo De adaptação De clientes Na transição Para o trabalho Remoto Como é que foi Essa transição aí Roberto Aproveitar que eu estava Contigo Boa noite Essa pergunta É bastante interessante A Havaia teve Uma atuação Bastante estratégica Como eu comentei Num outro momento A iniciativa O ponto O passo inicial Foi olhar Primeiro o lado social E aí O que nós estávamos Preocupados Então primeiro Nós demos continuidade O atendimento Ao cliente Dentro de casa E aí Como é que a gente Sustentava o negócio Do nosso cliente Então a Havaia Mundialmente Proveu licenças Dessa transição Para o home office Por 90 dias Sem custos A todos os clientes E nos ajudou Nessa transição Uma transição Bastante interessante Porque a gente Começou a descobrir Que nós não estávamos Preparados Os clientes De um modo de Nós estávamos preparados Para fazer essa transição Do ponto de vista De infraestrutura E disponibilidade De recursos Um desafio enorme E aqui no Brasil Nós fizemos aí Mais de 70 mil Colocamos em casa Mais de 70 mil Agentes de call center Trabalhando Da sua casa Olhando Olhando o lado Corporativo A gente também Ajudou as empresas Nessa transformação Então a gente tem Inúmeras empresas Que estão utilizando As nossas plataformas Desde o início De março Com essas licenças Sem custos O próximo ponto É entender Como a gente Dá continuidade A isso Mas De novo Foi realmente Olhando O lado De mitigação Da expansão Desse momento Crítico Isso foi Muito estratégico Para nós Márcio Obrigado Pela resposta Acho que Fundamental Nesse momento Realmente É a questão Da parceria De você poder Dar esse apoio Essa mão Dos seus parceiros E depois a gente Ver como é que as coisas Ficam Parabéns Obrigado Muito obrigado Boa noite a todos Obrigada Alberto Obrigada Márcio Pela resposta Eu gostaria de chamar O Bruno Domingues Que é CEO Da agência BK7 Para fazer uma pergunta Para o Ladmir Carvalho Por favor Boa noite pessoal Boa noite Letícia Obrigado pelo convite Professor Marcos também Boa noite Ladmir Devido ao momento Que a gente está vivendo Para essa pandemia Muitas empresas Tiveram que se adaptar Ao modelo de home office De uma forma bem rápida A Alter Data Como você falou Também passou por esse processo Eu queria saber Quais foram os principais desafios Que você encontrou Nesse processo Para o home office E como tem sido Fazer a gestão Desse time em home office Bacana Obrigado Bruno Eu acho que Essa pergunta Tem tudo a ver Com o tema Aqui do evento Nós estamos falando De linhas de comando De liderança Porque as pessoas Pensam que uma companhia Como a nossa Nós colocamos 1.800 pessoas Em home office Em quatro dias As pessoas pensam Que é só tecnologia Liga a cabo Os servidores E está tudo funcionando E na verdade Não tem nada a ver Com isso Essa é a parte Mais simples do processo A parte mais complexa Tem a ver com toda A mudança de mindset Mudança da forma De pensar De comandar De liderar A Alter Data Se reinventou Violentamente Em uma série De quesitos Na forma de ter Na periodicidade Das reuniões Na maneira Dos gerentes Supervisores Terem relacionamento Com as pessoas Da intensidade Dos contatos A aproximação O Bernardinho Comentou sobre a importância Dessa aproximação Exatamente O que nós acreditamos Que nós fazemos Na companhia Então os líderes Estão tendo contatos Regulares com essas pessoas Para nós termos Mais sensibilidade Para você ter uma ideia De como isso é importante Para a gente Esses contatos Assim que nós começamos A colocar as pessoas Em home office Eu fiquei um pouco inseguro Porque eu não sabia Se a nossa equipe Estava se sentindo sozinha Se estavam conseguindo performar Se estavam entregando As coisas que eram Para entregar Os indicadores de performance Ainda não tinham Tido volume Para a gente saber O que estava acontecendo Eu peguei meu celular pessoal E liguei para a casa Das pessoas Liguei para mais 300 funcionários Para saber o seguinte Como é que você está? O que você está fazendo? A empresa está te apoiando? Os supervisores estão te ligando? Os gerentes estão te dando atenção? O que você está precisando? Esse tipo de ação Gera uma sensibilidade Dá um calor na pele Que faz com que a gente entenda Com mais clareza O que a gente pode fazer De certo e errado O que a gente pode estar Acertando em alguns momentos E errando em outros Eu acho que no momento de crise O que a gente procura orientar Todo o nosso time É que todo momento de guerra Exigem ações De curto prazo Com medidores de performance forte Então se você analisa Um indicador Uma vez por mês Eu tenho analisado Uma vez por dia Reuniões que eram trimestrais De gerentes Estão acontecendo toda semana Ou seja Diminuir o prazo Ou das análises Criando KPIs Indicadores Para que a gente perceba O erro muito rapidamente E corrija o processo Então todos os líderes Estão com essa Com essa forma de pensar De tal maneira Que a gente está entendendo Que nesse jogo de hoje Não tem problema errar O problema é Não perceber o erro Errar e corrigir rapidamente Faz parte do processo De melhoria incremental Então a intensidade E a mudança Da forma de pensar Do passado Para hoje É o que está fazendo O jogo dar certo A Alter Data Está completamente operacional A empresa está performando Super bem Está ágil Está veloz A aproximação do time Está enorme A gente tem tido reuniões Regularmente Com as pessoas De uma forma Que antes Era mais complexo Então eu tenho certeza Que a empresa está melhor A nossa grande preocupação Hoje são os nossos clientes Os nossos clientes Realmente estão com dificuldade Com o comércio fechado E muitas empresas Com problemas Isso afeta a companhia Como um todo A demanda cai um pouco Em relação aos problemas Dos clientes Porém A liderança está alinhada Eu acho que o dever de casa Que eu, meus sócios Os diretores Fizemos E alinhamento do time Nesse plano de guerra Eu acho que foi muito importante A gente tem falado muito Para a nossa equipe Que nós estamos Numa guerra E nós Presidente da empresa Diretoria Nós estamos dentro da trincheira Junto do nosso time Dando tiros juntos Tomando tiros juntos Nós estamos juntos com eles Então essa liga Essa pegada que dá Do líder Está envolvido Diretamente nos processos Eu acho que faz As transformações acontecerem Com muito mais facilidade Ana, obrigada Vladimir Obrigada Bruno Pela pergunta Bom, chegamos à fase final Do nosso evento E eu gostaria de pedir Para que cada um Dos debatedores Fizesse as suas palavras finais A gente pode começar Com o Márcio Rodrigues Por favor, Márcio Bom, antes de mais nada Quero agradecer Pelo convite E a oportunidade De estar aqui No meio de tanta fera De tanta referência Aqui para o mercado brasileiro Mundial E eu gostei muito Da forma como o Bernardinho Sintetizou Toda a parte 1 E acho que realmente Eu acredito que realmente É um momento Para corajosos Para atuação em grupo Para que As empresas E os indivíduos Tenham um comportamento Diferente E pense realmente Como é que a gente pode sair disso Acho que esse é o desafio De um modo geral Para o nosso Brasil Não podemos esquecer O Vladimir também comentou Isso é importante Precisamos olhar para as pessoas São essas pessoas Que continuam girando Os nossos negócios Precisamos estar próximos Dessas pessoas E prestar atenção No que está acontecendo De novo Cada indivíduo De cada teto Passa por um momento Nesse agora Está vivendo uma situação agora E se nós não estivermos perto Nós vamos entender O que está acontecendo Então desejo a todos Que cuidem-se Mais uma vez Obrigado Foi um prazer enorme Estar aqui Um paulistano no meio De tanto carioca Mas eu adoro O Rio de Janeiro Espero estar aí com vocês Em breve E enfim Cuide-se Muito obrigado Nós que agradecemos Márcio Muito obrigada Pela sua presença Pelas suas palavras Por todos os ensinamentos Em como a Bahia Tem lidado com essa situação De pandemia Obrigada mesmo Bom Gostaria de passar a palavra Para a Fernanda Candeias Então Para as palavras finais dela Bom Queria agradecer a todos Eu acho que foi uma aula De liderança Que a gente teve aqui Foi um encontro super rico E aí Uma liderança Lideranças Empresariais Liderança política Lideranças de esporte Muito obrigada A todos José Neto Foi atleta de basquete Então sou sua fã Enfim Eu acho que A gente espera Agora A partir de agora Desse momento Acho que é um momento Que ninguém vai voltar igual A gente tem falado muito isso Como é que você sai Desse momento Como é que você se transforma Então que a gente aproveite Momentos como esse Onde a gente tem tantos insights De tantas pessoas E tem uma trajetória Tão interessante Para aproveitar esses insights Para a gente ir vendo Como é que a gente vai se reinventar Eu acho muito importante Que Eu acho que A reinvenção Das empresas Do esporte Ela vai passar Por todos nós Então Que a gente consiga Realmente se reinventar Que as empresas Consigam se Consigam se reposicionar E aí puxando a sardinha Claramente Para o lado Da responsabilidade social Que elas consigam perceber Que Investir Na sociedade Que é um investimento Que é um valor E não um custo Que as empresas Têm isso como um valor E que isso Vire um investimento Para as empresas E não um custo Então Que isso seja Parte dessa transformação Que o mundo vai ter Então Muito obrigada A todos Pela audiência E por Participar de um evento Tão rico Agradeço novamente Ao convite do Marcos G10 Letícia E Ladmir Prazer te conhecer Nós que agradecemos Fernanda Obrigada pela sua presença Por compartilhar Todas essas suas ideias E por também Representar um pilar Tão fundamental Que é esse Da responsabilidade social Esse pilar Não poderia ficar de fora De um debate Sobre liderança Em pleno século XXI Então Obrigada Por ter representado Tão bem Esse pilar Bom Gostaria de passar a palavra Para o João Henrique Ok Obrigado Eu fui apertar E errei aqui Na hora de apertar O microfone Queria agradecer muito Letícia A você Ao Marcos Ao Vladimir Pela excelência Desse momento Do evento E da riqueza Das discussões E aí nisso Eu também agradeço muito Pelo aprendizado Meu aqui Por tudo que eu Aprendi aqui E que eu levo De informações E também Para a gente Elevar a discussão Da importância Da união De estarmos juntos Da gente fazer As coisas juntas Nesse momento E não apenas Nesse momento Mas que a gente Continue isso Nos próximos tempos Para a gente Trazer realmente Um futuro melhor Para a gente Para a sociedade Para o país Para o planeta Como um todo Então realmente Agradeço muito Espero que perdure Todas essas ações Cada vez mais E queria também Agradecer a presença De todos Que nos ouviram Aqui essa noite Que estavam com a gente Muito obrigado Dizem que os grandes Sábios estão sempre Aprendendo Então o que você Deu para a gente Agora foi uma lição De sabedoria Obrigada João Henrique Obrigada por ter Compartilhado Essa parte Da liderança Dos super talentos Enfim, da internet Do futuro Que são tão específicas E que você aborda Com tanta propriedade Obrigada pelos ensinamentos Na noite de hoje Bom, gostaria de passar A palavra para o José Neto Para as considerações finais Bom, Letícia Obrigado Quero te agradecer Em nome também do G10 Professor Marcos Um prazer poder Compartilhar com vocês Nesse momento Fred, muito bom te ver Já fazia tempo Que a gente Não se via Muito bom ver Rodrigo também aqui Fernanda Muito bom saber Que você é do basquete Olha que legal Depois a gente Precisa conversar Mas é muito bom A gente estar nesse ambiente E o que eu penso O novo Muitas vezes assusta Mas muitas vezes É necessário É necessário A gente ter uma nova situação Principalmente quando A gente precisa mudar Alguma coisa Então eu acredito muito Que esse é um momento Talvez De que a gente Não fique assustado E às vezes o medo Também Uma vez uma psicóloga Falou isso pra gente Até numa palestra Da seleção Ela falou assim Já ouviu aquela frase Ataca o medo Vai com medo o medo Mas vai Então o medo Na verdade O medo tem algumas funções Que ele pode Tanto fazer a gente Ganhar Ou perder E qual que é a diferença? Porque tanto o vencedor Quanto o perdedor Tem um pouquinho de medo A gente tem um pouco de experiência Mas a gente vai Cada competição É aquele frio na barriga Que dá É aquela coisa Tem um pouquinho de medo Só que o medo Pro vencedor Aquele que gosta De superar as coisas Ele usa o medo Pra impulsionar A sua vontade O seu desejo Impulsionar Em direção ao seu propósito Já pro perdedor O medo Paralisa Então que a gente Não fique paralisado Nesse momento Que essas coisas Que nós estamos fazendo hoje A gente possa superar As nossas dificuldades Nos animar ainda mais Nos preparar ainda mais Pra superar Todas as dificuldades Que esse momento Tá passando Que nós estamos passando Por esse momento Então quero deixar Um grande abraço a todos Agradecer vocês Por essa oportunidade É muito bom De todos vocês Realmente é muito animador Quando a gente pode Estar junto Compartilhar Dos nossos propósitos Dos nossos objetivos E dos nossos sentimentos Que eu acredito Que é o mais importante Um grande abraço a todos Com certeza Neto E você As suas palavras Sempre são inspiradoras Não só pelo que você tem De resultado em quadra Como com a eloquência Que você tem Pra transmitir Toda essa história Que você consegue Fazer ali em quadra Transmitir aqui Pro universo corporativo Então obrigada Pela participação E pelos ensinamentos Aqui hoje Eu quero deixar registrado Que Bernardinho e Zico Não estão mais conosco agora Mas também Que agradecemos A presença deles E que sem dúvida Deixaram contribuições Aqui ímpares Nessa noite Pra todos nós Antes de encerrar Esse quadro Eu gostaria de chamar O nosso anfitrião Ladmir Carvalho Para as suas considerações finais Primeiro obrigado Por todos Que aceitaram Nossos convites Por estar nesse momento E transmitindo um pouco Do seu conhecimento E a todos E a todos Que acreditaram Estão nos ouvindo As pessoas Que estão participando Do evento Porque sem sombra De dúvida Nós estamos vivendo Um momento De aprendizado contínuo A sociedade Que nós estamos Como todos aqui Já comentaram É uma sociedade Atualmente De incertezas E não De certezas Então na verdade Quanto mais humildade Nós tivermos Mais a gente tem Capacidade de aprender Quanto mais A gente estiver em grupo Mais a gente tem Capacidade de aprender Vou procurar Todos vocês No LinkedIn Para nós começarmos A trocar informações Trocar vídeos Trocar conteúdo Porque são nesses lugares Que a gente mais cresce E eu queria fazer Um apelo final A todos aqui Que são líderes Não só Que palestraram Mas quem estão Nos ouvindo Lembre-se que Como nós estamos Num momento de incertezas Essas incertezas São para nós Que comandamos Uma divisão Uma companhia Um setor Mas ela também É de incerteza Para o nosso time O nosso time Está inseguro Eles estão inseguros Sem saber Na verdade Qual é o melhor caminho É muito importante Que a gente Como líder Se envolva Com essas pessoas Apoie o nosso time Dê formação Conteúdos Mostre o caminho Porque nós não conseguimos Fazer uma companhia sozinho Numa empresa grande Não existe uma estrela única Nós temos muitas estrelas Que brilham Dentro da organização E o nosso papel Como gestor É muito importante Nesse momento Aquele gestor do passado Que se achava melhor Que todo mundo Não existe mais Na verdade Nós somos um time único Que cada um tem que fazer Um pouquinho Para a gente atingir Um único objetivo Como acontece No esporte coletivo No esporte coletivo Ali não tem uma estrela Nós somos vários Ali um contribuindo Com o outro E é um papel Muito importante Da liderança A gente se reposicionar E estar cada vez mais próximo Para a nossa equipe Esse evento realmente Me sorpreendeu bastante O nível foi muito alto Eu acho que motiva Para nós buscarmos Outros conteúdos Porque na verdade Nós queremos fazer Uma vez por mês Com temas específicos Vamos debater mais temas Que são temas relevantes De fato Para transformar as pessoas Para contribuir com outros Trazendo suas visões Então foi um momento Muito bacana Muito obrigado a todos Tenho certeza absoluta Que todos nós Saímos um pouquinho melhor Para enfrentar esse momento Que nós estamos passando Muito obrigado Obrigada Gostaria de chamar O Marcos Oliveira Presidente do G10 Para as suas palavras finais Marcos Então Eu só queria Como eu tenho um minuto Para finalizar Eu queria que o Ladby Passasse a mensagem Da L'Oreal Que é uma empresa mundial Na área de beleza E de cosméticos Inclusive No minuto Ele faz uma pergunta Para a Fernanda Que ela já respondeu Ao longo do tempo Mas eu quero que ela escude Eu quero finalizar Aqui esse um minuto Do diretor-geral Da L'Oreal Que é uma empresa mundial Não sei se o Ladby Deixa eu compartilhar Minha tela aqui Só um segundo Bom dia Eu sou o Patrícia Batche Diretor Ladmy O vídeo Não está aparecendo Para a gente Nem áudio E nem o vídeo Está na sua pasta De arquivos Vamos voltar O Heber Pereira Está dando uma sugestão Aqui Diz que você tem que Compartilhar o vídeo E você está compartilhando A pasta Pode ser? Não sei Bom Se a gente não conseguiu Eu tenho uma sugestão A gente envia o vídeo Para a Fernanda Candeias Isso aí Ela vai ter acesso Ao vídeo A pergunta De fato Ela já tinha sido Feita antes Já havia sido Feita a resposta Então para a gente Foi bacana A colocação Do Marcos Para a Letícia Porque é uma É uma empresa Muito conceituada Nós estamos falando Da L'Oreal Uma empresa gigantesca Mundial Então a participação Aqui de uma De uma empresa Desporte Aqui no grupo Mostra a credibilidade De todos nós aqui De todos que estão Envolvidos aí Nesse papel De levar um pouco De conhecimento Então foi assim Bastante bacana A participação Com a pergunta Da L'Oreal Muito legal O Marcos tem Bons canais Bom network E muita credibilidade Com essas empresas Desse porte Parabéns Marcos Bacana Então e para a gente Finalizar eu gostaria Também de chamar O doutor Del Delambre Que é um dos realizadores Aqui do evento Conosco Para as suas palavras Finais Primeiramente Agradecer a todos É um evento Maravilhoso De grande Aprendizado Para todos nós E parece que A palavra A palavra que fica Para a gente Já era a percepção De algumas coisas Que a gente já tinha No passado De todas As 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 demandas Que a gente atendia Os grandes empresários Antes da pandemia Era como Eu posso Enfrentar As grandes mudanças E em menos De De Cinco dias O mundo novo Chegou E disse assim Eu cheguei E não tem como Voltar mais Aqui eu estou Que a grande A grande Questão Que todos nós Tentamos responder Hoje é Como A gente enfrenta Um desafio Que a gente não sabe O nome A gente não conhece O endereço A gente não sabe Se ele vem de cima De baixo Do lado Mas o que a gente Tem certeza É A gente está vivo Aqui E a gente Precisa enfrentar Eu acho que O grande Recado Que eu fico Aqui é Não podemos Enfrentá-los Enfrentá-los Sozinhos A gente A gente está junto E agora A gente precisa Desenvolver Um outro mundo Onde o individual Não volta Para o individual O individual Está a serviço Do coletivo E o coletivo Está a serviço Do individual Muito obrigado Excelente reflexão Delambre Obrigada Bom E eu quero agradecer A presença E a contribuição De todos os nossos Debatedores Que proporcionaram Essa troca tão rica E a todos os participantes Que estiveram conosco Nessa noite Muito obrigada Por estarem conosco Até agora E até o próximo evento Obrigada a todos Tchau, tchau Tchau, pessoal Tchau 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 Obrigado, gente Boa noite a todos Obrigado aí, Jadés Obrigado 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 e boa noite a todos Obrigado, Fernanda Pela resposta Um abração Tudo de bom